Então vambora, família, para mais um mesão de Commander com os apoiadores do canal. Eu aqui de Neyali, todo mundo com pré-com, tá, galera? Alain de Willowdusk, eu tô com a Neyali, Sons Vanguard, Alain aí com Willowdusk, Yasunari de Sauronzada, boladão, e o nosso amigo Firezin de Bilbozo, o aniversariante, o celebrante. Então vambora, será que eu vou comprar aqui meu Sol Ring do top? Não, é um Sol, é um artefato, mas não é um Sol Ring. Então eu vou fazer uma montanha humilde e vou passar, é isso. Boa. Pô, Davizinho, é isso, vou vendir Eldrazi, gente. Eldrazi é quase dinossauro. Obrigado, Davi. Eldrazi é quase dinossauro, caraca. Ainda faz o que fala, dragão é quase dinossauro, mas, pô, Eldrazi é quase dinossauro, você me pega. É, pegou. Fez o terreninho virado e passou? Terreno virado, passei, cara. Terreninho que ganha um de vida. Boa, boa. Se eu pagar money, vira ele. Boa, boa. Só pre-cold. Então, né? Vamos lá. Só pre-cold. Vou fazer o caminho da ascendência aqui e tô passando, a gente vai lá. Será que? Caraca, gostei muito da pergunta, Gabriel. Vale a pena comprar siglos do Doctor Who na pré-venta? Eu quero a Yara Stark. Beleza. É bom que eu entendi qual carta você quer. Se você tivesse falado o nome de verdade dela, eu não teria entendido. Cara, eu fiz uma lista hoje de cartas que eu achei muito boas, que saíram nessa coleção, né? Que vão sair, na verdade. Vou ver se eu consigo gravar amanhã ou quarta-feira pra lançar essa semana ainda. São cartas que eu pretendo pegar na pré-venda, se eu conseguir um preço bom, tá? Tem boas cartas, pra quem não vai conseguir comprar os Commanders ou não quer comprar os Commanders, tem boas cartas pra Commanders nessa coleção. E assim, eu pegaria na pré-venda algumas, porque eu tô achando que algumas estão com preço bom, acho que podem spikar depois, mas enfim, é isso. Por exemplo, eu quero pegar os dinossauros. Os dinossauros são muito bons, inclusive. Inclusive, são muito bons os dinossauros. Eu já peguei o meu, já garantei o meu. Vou fazer Floresta, Ganso Dourado. Ganso? Quack, quack, quack. Boa. X, Maria. Quando eu entro, eu faço uma food. Posso virar, sacrificar food e gerar mana. Boa, porra. Spell Table. Ele é o Gilded Goose, né? Gilded Goose. Gilded Goose, tá aí. Vou lá, hein? Agora sim, vou comprar um só ringue. Vai! Vai! Cacete de agulha! É, não veio só ringue, rapaziada. Vou ter que fazer o Planície e o Milded e vou passar de novo. Porque, meu Deus do céu, tá difícil. Dando draw. Mana vai. É isso, ó. Humilde. Só filezinha de palhaçada, né? Fazendo mana bicho. Tenho uma drawzinha aqui. Fazer essa ilha. E vamos lá, galerinha. Pode ir. Vamos? Ah, pode ir. É isso. Passou? Passou? Falei. Todo mundo na humildade, hein, Fire. Só você. Eu vou fazer aqui um lindo e maravilhoso terras de desenvolvimento. Vou estourar pra buscar um pântano. Pode ir. Beleza. Vai bater não com esse ganso? Não, o ganso não bate. Já falei, cara. Eu quero fazer habilidade. É 0-2. É isso. Tô comprando aqui a do turno. Caraca, moleque. É isso. Hoje não vai ter ramp, rapaziada. Ó, só respondendo. Ó, o Gabriel falou que só tem uma loja na Liga que tem as cartas. Mano, eu acho que o grande problema é a questão da disponibilidade. Eu não sei, assim, eu obviamente não sei, mas eu acho que as lojas não estão muito confiantes na quantidade de material que vai vir pro Brasil. Por isso, né, as lojas mais responsáveis não estão fazendo pré-venda, entendeu? Eu vi que tem, eu vi lá na Liga que a pré-venda dos cinco decks, né, dos quatro decks, se você for dividir o preço por quatro, são quatro decks, o mínimo lá você tá pagando acho que 650, um pouquinho menos do que isso. O que é um valor muito caro. Independente se o valor agregado desses produtos sejam altos ou não, por exemplo, tem um deck lá que já tá batendo mais de mil reais no mínimo da Liga. Mil quentos reais o deck já cai. O mínimo da Liga, né? O mínimo da Liga. Então, assim... Ó, o G-Sky, o Temur, o de Vilões... Todos eles estão batendo mil e poucos? Os três decks estão mil e quatrocentos e alguma coisa e o Bunch tá mil e duzentos e alguma coisa. Mas acho que... Os três, enfim... Tem alguns que eu acho que esses dois últimos, eu acho que não tem todas as cartas do preço ainda, pelo menos acho que o Bunch, pelo menos acho que não tem ainda. Não, todos estão precificados. Eu acho, eu tenho quase certeza, eu vi a boa tarde... Eu tô com o site da Liga aberto. Beleza. É... É... Falando sobre o preço, o valor, né? Se vale a pena ou não. Ué, se você tá pagando seiscentos e poucos reais num deck que tá valendo hoje mil e poucos... Pô, é custo-benefício. Vale. Agora, eu acho que, cara, é um absurdo a gente ter um Commander pré-montado, independente de ser Doctor Who, Doctor Foda-se, qualquer coisa, hoje, nesse valor, entendeu? É um absurdo, mano. Tipo, a gente não deveria pagar isso, mas vai ter gente que vai pagar, então não tem porquê as lojas não venderem esse preço, entendeu? E sobre a pré-vena das singles, cara, aí é isso, cara. As cartas desse produto vão ficar caras, infelizmente. Eu acho que o hype... O hype é falta de produto, vai, infelizmente, vai cagar essa coleção e é isso. Quem sofre... Tiago, Tiago, que entra no mesmo questionamento que foi o Commander Master, né? Não, o Commander Master, cara, não foi isso. O Commander Master foi a Wizard dando uma de louca, fazendo overpricing em um produto merda. O produto nem era merda, na verdade. O produto era ok, só não valia o preço que a Wizard cobrou, tá ligado? É isso. Não é a mesma coisa. Esse produto do Doctor Who é um produto bom, só que é um produto que vai vir com escassez no mercado brasileiro. E aí, cara, é a distribuidora, vai aproveitar pra cobrar mais caro, as lojas vão aproveitar pra cobrar mais caro, os jogadores que têm dinheiro vão aproveitar pra dar buyout. E é isso, mano, é a bola de neve. Meus amigos, desculpem, amigos da mesa, essa discussão aqui é braba e tal. Joga aí, Alan. Eu fiz uma Mace of Valiant aqui, um equipamento de custo 3. A criatura equipada ganha mais uma razão pra cada marcador, pra cada marcador e ganha vigilância. E toda vez que uma criatura que eu programasse o meu controle, eu coloco um marcador nele. Beleza, é isso. Três, mano, eu tô dando um putivate aqui. É o Rampx. É o Rampx. Aí, viu? E dá na frente agora. Tô passando. Pode ir. Boa. Pegar dois pântanos. Não. Cara, o Yasunari, olha essa mensagem no chat aqui. Mano, Yasunari é mais feio que briga de foice. Deixa ele aparecer no cabelo lá. Caraca. É o Jota. É o Jota. Jota. Com o amigo desse, hein? Com o amigo desse, hein? Com o amigo desse, hein? Oi. Eu sabia. Desce um pântano aqui e eu tô passando. Vai lá. Ih, caraca, já ia eu jogar de novo. Tô doido, tô doido. Tô querendo jogar no teu lugar, Faridinho. Ó, quer jogar o meu jogo e o seu? Fala. Salve, salve, Murilão. Seja muito bem-vindo, meu querido. Meu querido. Não é hype de lojista, não, mano. Honestamente, não acho que é hype de lojista, não. Eu vou fazer um bosque murmurante. Não é travirado. Não tem um ente na mão, não. Beleza. Pode ir. Ô, ô, Firezinho. A Davizinha acabou de mandar aqui, ó. É, vamos, Fire. Apostei em ti. Não me decepciona que nem um Grêmio. Não, amigo, eu tenho uma péssima notícia pra te contar aqui. Hoje eu tô só pelo meme. Só pelo Mimes. Cara, eu vou fazer terreno, pagar 4, fazer minha comandante, Neyali, 3-3. As tokens atacantes que eu controlo têm golpe duplo. Toda vez que uma ou mais tokens que eu controlo atacar um jogador, eu exilo a carta do topo do meu Grimori e durante qualquer turno que eu ataquei com uma token, eu posso jogar aquela carta. Como eu tô a criatura, eu vou botar um marcadorzinho no Mace of the Valiant e vou passar. I'm passing, Neyali. Updrawn. Pântano. Cara, 4. 4 mana aqui, eu vou fazer um troll glutão. Trollguloso. 3-3 atropelar. Quando ele entra, se ele entrar, né? Entrou. Saurão, né? Faço fichas de comida igual ao número de oponentes que eu tenho. E é isso. O Sauron dá nula, ele só destrói, né? Eu acho que tem a nula nesse deck aí. Beleza. Vou dar minha draw aqui. Que guloso. Vou descer aqui outra ilhota. Vou pagar 4 aqui. Vou fazer o meu subcomandante, que é o Saruman. O mão branca. Sarumão. Toda vez que eu for jogar uma mágica instantânea ou feitice, eu arredimento o X, o X, o custo de mana daquela mágica. E os gobs e oxes que eu controlo, eu tenho salvaguarda 2. Passei. É o passa, rapaziada? É o passa. É o Sarumão. Liame do umbrolume. Vai entrar virado. Eu não tenho pântano nem planície na mão pra revelar pra vocês. O que eu vou fazer de zoeira? Tá aí com vocês. Eu vou pagar 4, sacrificando a comida pra gerar uma mana branca, né? Vou perder 1 de vida? É, tem que perder 1 de vida. Ah, não. Posso gerar? Então, vou gerar verde aqui pra não perder vida. Eu vou fazer 4 manas. O carrapicho. Estalajadeiro de brinco. É, no início da minha etapa final, se eu não controlar uma ficha de comida, eu crio uma ficha de comida. Boa. E eu estou movendo pra minha fim da etapa final, estou fazendo a ficha de comida e estou passando. O carrapicho é o famoso bate-forte tambor que eu quero é tic-tic-tic-tac, é isso? Exatamente. Drau. Beleza. Mais um terreno. E terreno não é problema, né? Cara, até o momento que eu estou meio descoisado aqui. Quanto que é? Carrapicho, é 3,3 o troll é? 3,3. 3,3. Isso, caraca, mano. Isso, é muito bicho, muito valor. A base vem forte, né? Vem forte, né? Todo mundo cheio de bicho na minha, então... Eu vou pagar 5 aqui. Eu vou fazer um finale of glory, tá? O finale of glory é o feitiço que custa 2, brancas e X. Eu estou falando X para 3. Eu crio X soldados 2,2 com vigilância. E aí se X for 10 ou mais, eu crio também X anjos 4,4. Mas como eu não sou, né? Eu não sou olhudo. Vou criar 3 soldadinhos só mesmo e tá na boa. Toda vez que uma criatrona equipada dela, eu coloco o marcador nela. Então vai entrar 3 bichos e eu vou botar 3 marcadores. Vai 4 aqui. E aí eu vou botar... Como é que é? Soldado Branco Dordos com vigilância. Aqui, ó. Soldado Dordos com vigilância. Já. Eu já dei uma mistriga aqui, já. Ué, já? Cadê onde? O cabelo da tendência eu podia dar um scry, eu acho. Mas é o mesmo tipo? É. Avatar, Avatar, é. Ué, então dá, pô. Não passou ainda o jogo? Não acabou ainda? Não afeta nada. Fala aqui o Riot, Good Night, mas... Gente, eu acho que eu só... Só veio uma ficha... Cara... Wizard é muito econômica. Só veio uma ficha de soldado, rapaziada. É isso. Tiago, Tiago, não fica assim. No deck do Semifrudo só veio um token de pequenino. Pô, pior se só viesse um token de comida, já pensou? O deck, o deck tem uma carta que faz X tokens de pequenino, Tiago. Beleza. Pode ir, Alan. Joga aí, meu querido. Eu vou agredir ninguém, não. A chance do negócio de agredir meio... Meu bad. Terreninha. Bravo. Três, manda eu fazer o meu comandante, cara. É o comandas. É o comandas. Bruxinha do mal. Cheguei a tempo de apostar. Boa noite, Batutex. Dá pra fazer mais coisa ainda aqui, cara. Três, manda eu fazer uma bolsa druídica. Esse artefato aqui, bolado. Três, manda eu comandante. Três, manda eu bolsa druídica. Paga dois, vira, revela o topo. Dependendo do que for, faz uma coisa diferente. Criatura vai ficar lá revelada, mas eu faço uma ficha um um. Terreno vem pro jogo. Se não for nem criatura, nem terreno, eu ganho dois de vida. Bom. Combate eu vou fazer nada, cara. Vou passar só. Humilde. Humilde. Como assim não conseguiu apostar, Erebo? Ainda tá valendo aposta, pô. Firebat tá no ar aí, mano. Melhor do que o Firebat tá no ar, o Fireblast é jogar presencial no Firebat, né? Você tem três minutos pra votar. Vou pagar quatro aqui, gente. Vou fazer análise profunda, tá? Vou comprar duas cargas. Sabe o que seria mais engraçado nessa situação? Só 4% das pessoas votaram no Alan e o Alan ganhar. É isso. Normalmente é o que acontece. Vai levar uma bolada aqui, eu quero postar o Alan. Vai fazer um 4x4 aqui. Rapaz, 4x4. Do Neida! Do Neida! Do Neida! É toda vez que ele conjura uma mágica que não seja criatura, ele dá uma amassada no Orc, sendo X, sendo X o custo daquela mágica. Ele fez uma tip análise. Eu tô com oito cartas na minha mão, eu vou descartar aqui, era atroz, vou morar, tá? Tá no grave. E eu vou fazer nada não, todo mundo na paz aí, eu vou ficar na paz aqui. Beleza. Bate aí. É federal. Ok. Então. Você sabe o que eu aprendi nessa vida? Pô, amigo. Você viveu muito... É que quando... Não, é claro. É que quando, tipo, a situação tá um pouco preta pro nosso lado, é... Preta que eu digo, tipo assim, tem muita... Muito bicho perigoso grande no campo. Hum. O que a gente faz? Ah, não. Não. A gente derruba os poderosos. Hum. Ah, o que que isso faz? Eu vou dar alvo no... Ah, não. E destruir todos os criaturas com poder 1 ou maior. Caralho, que maluco desagradável, né? Porra. Que maluco desagradável. Acho que eu vou bater nele na volta, rapaziada. Acho bom. Acho bom. E eu tô passando. Tá passando? Tomara que eu ver o bagulho com ímpeto aqui, moleque. Na moral. Draw! Eita, outro terreno, caralho. Porra. Reclamando o prisma de drop aqui. Vocês querem comprar car... Ah, mano. Eu não vou fazer minha comandante no seco assim, não, mano. Eu vou pagar 3 aqui. E eu vou fazer um cut a deal. Cada oponente compra uma carta. E aí eu compro uma carta pra cada oponente que comprou uma carta. Olha, que delícia, hein? Nossa, cara. Beleza? Ah, vou comprar aqui. Demorou. Então eu vou comprar 3, hein? 1, 2... 3 terrenos. 3. Pô, amigo, se ferrou. Não são 3 terrenos. Inclusive, ainda comprei... RUAU! O Ramp Blowsers. Bravo. É isso, Ramp Mid Game. Por que não? É... Eu tô passando, mano. Ai, pera. Nossa. Vai, vai. Não, não, não. Eu só tô pensando aqui. Nossa, eu sou muito burro. Eu sou muito burro. Meu Deus, eu tinha uma carta que... Ah, deixa eu falar. Joga aí, cara. Não, cara. Vai, joga aí você, cara. Agora já... Pô, agora já passou. Dois dias já, pô. Eu tinha a resposta pra carta do Fire. Aí é foda. É, é foda, né? É que eu vejo só as figurinhas aí. Eu foda-se. Quatro mana. Formação e quebrado na mão do Thiago. Não, peraí. Cinco mana, só pô. Só ganha muito que aposta muito. Boa noite, Edu. Vamos fazer o efeito do artefato aqui, ó. O H2 vira, revela o topo. Um encantamento. Então eu ganho dois de vida. Boa. Eu ganho. Agora o seu amigolante tá na frente. Triste. É o ganhas, rapaziada. É o ganhas. Tô muito triste, cara. Cinco mana, fazer o Tivashi. Eita porra. Vampiro, vínculo com a vida. Quatro, quatro. Tivashi show. Caralho, moleque. O Spell Table tá incrivelmente reconhecendo todas as cartas na mesa do Alan. Todas, tá ligado? Top. Na Indie Step, se eu ganhei vida, posso pagar a vida que eu ganhei no turno e faço um demônio. Com aquele valor. Voar. Boa. Você ganhou dois, né? É, eu tenho que pagar combate nada, certo? Segundo a main nada. Indie Step, eu vou pagar dois de vida e fazer o demônio dois, dois. Vou passar. Rapaz. Desminei. Trau. Nossa senhora, eu tô sem sorte. Boa, hein? Faltou a quinta land. Faltou a sexta, Danji. Vou pagar três aqui. Descer o monolito vazado. E é isso aí, vambora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos descartar. Viagem fiel descartada aqui. Eita. Eita. Eita, infiel. É boa, ele pode conjurar do cemitério mesmo. Verdade, né? Beleza. Beleza, rapaziada. Beleza. O que vamos fazer agora pra poder zaralhar o rolê? Vamos pagar duas manas? Não mais? Tô fazendo um taverneiro próspero. Com o taverneiro próspero entre em campo, eu faço um token de tesouro. Peguei aqui meu token de tesouro mais lindo que eu tenho. Daí, eu vou pagar. Aí, tipo assim, toda vez que entrar uma criatura, eu ganho um ponto de vida, tá? Eu vou pagar mais dois aqui. E eu vou fazer um revitalizar o condado. Eu posso devolver uma carta de impermanente do meu cemitério pra minha mão e criar uma ficha de comida. Tô devolvendo o carrapicho. Fazendo a comida. E eu tô passando. Pode ir. Ok. Um seis na mão. Girar. Comprar. Meu Deus. Jesus. Eu vou pagar quatro. E vou fazer o... Gold Knight Commander. Custo quatro. Dois dois. Toda vez que outra criatura entre em campo de batalha é sobremetro ao controle, as criaturas que controlam ganham mais um, mais um até o final do turno. Quatro, cinco, seis. Não tenho banana. Eu vou passar isso. É isso. É o que tem pra hoje. Dá o draw nessa carta aqui que ninguém sabe o que é. Isso é uma land. Mistério. Vou tentar fazer uma comandante de novo, cara. Três. Cinco, mano. Só consegue quem tenta. Salgueiro umbrei. Salgueiro umbreu. Salgueirão. Dois, mano, aqui, ó. Vamos fazer de novo... O roleirinho. Vamos fazer de novo o efeito aqui do... Vamos ver se o roleir aqui, ó. Revelar o topo. Terreninho. Terreno. Pra mim. Entre em campo. Entre em campo e pé. Entre em campo e pé. Esse artefato tem vantagem se for terreno no topo. Sim. Combate. Combate eu vou bater. Tá muito pacífico, é, porque a gente tomou uma global no turno 3. Vou bater no Fire, Fire. Tá indo aí. Quatro, quatro, vínculo com a vida. Quatro, quatro, vínculo com a vida? Tá. Yeah. Bloqueia com ganso, pô. Eu não. Ganhei quatro. Certo. End step. Vou pagar quatro. Um, dois, três, quatro. Fazer um... Demônio, quatro, quatro. Demônio. Fala, vamos virar. Desvirar. Tchau. Beleza. Portão negro. Vou pagar três, porque ele tá em pé. Blackgate. E agora... Quatro, cinco, seis, sete, ou oito. Vamos de Sauron. Sauron? Saurão da massa. Vamos de Sauron. Quando ele entra, no regimento 5. Nossa. Minus 5. Um, dois, três, quatro. O termo certo é a massa Orc 5. A massa. Que que caiu aí. E vamos, 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 vamos cair aqui. Pera, Trolls, Borat, tá voltando. O que caiu aqui foi o Idade do Barrealizador de Dedejo, o Grishnag, o Terreninho e o Trolls de Cavadum, tá? Certo. E aí, quando a Fera entra, cada jogador sacrifica uma criatura, eu crio, cada jogador, não, cada oporente. E eu crio uma ficha de comida pra cada criatura sacrificada. Vou sacrificar esse demônio aqui. Vou sacrificar o Good Night Commander. Eu vou sacrificar. Eu vou sacrificar. Que pensado. Sacrificar o Ganso. Todo mundo sabe o que o Sol em Pai, quando o Comandante morre e tal. Quando o Comandante morre, o Anel tenta você. Isso aí. E eu tô paciente. Vai lá. Beleza. Tep. Droll. Beleza. Não era pra vir agora, mas fazer o quê? Caralho, rapaz, esse jogo tá ficando esquisito. Aqui. Pagar três manas aqui, tô fazendo o Bilbo. Bilbo? Se eu fosse ganhar ponto de vida nesse turno, eu ganho aquela quantidade mais um. Eu posso pagar Abisan mais dois em colores. Eu viro, exilo o Bilbo. E eu posso procurar no meu Grimorio qualquer número de criaturas. E colocar elas no campo de batalha. Depois eu embaralho no meu Grimorio. Só que eu só posso fazer isso se eu tiver 111 ou mais de vida. Perfeito. Vai triggar aqui do Taverneiro, né? Então eu vou ganhar dois pontos de vida. Que é um do Taverneiro e um da habilidade do Bilbo. Cadê? Dois. Ih, feito isso, estou a passar. Estou a passar ele, meu amigo. Na verdade? Hum, diga, la verdade. La verdade, isso aí, tio. Passou? Passou, passei, passei. Vamos virar aqui. É o Passas. Comprar. Ah, ok. Eu ia falar, pô, bela carta pra comprar agora, mas isso aqui não é tão ruim, não. Ah, vou pagar quatro aqui e vou tentar fazer uma miragem de ódio. Eu não sei se é esse o nome em português, não. É hate mirage. É isso mesmo. Escolha até duas criaturas alvos que eu não conto. Nossa, moleque. Eu, por um segundo, eu pensei que tinha lido a carta errada. Escolha duas criaturas alvos que eu não controlo. Pra cada uma daquelas criaturas, eu crio uma token que é uma cópia daquela criatura. E aí, aquelas tokens ganham ímpeto e eu exilo no fim da próxima endstep. Eu vou escolher o Sauron e eu vou escolher o... Tivashi, beleza? Beleza. Então, eu tenho uma cópia do Sauron, uma cópia do Tchefax. Então, isso aqui. E aí, o que acontece? Quando o Sauron entra em campo de batalha, tem todos os rolês aí dele, né? Não, é quando você procura. É quando é conjura, né? Quando entra. Ah, que difícil. Tá, é... Qual que é o resto? Ah, 9, 9, né? É, eu vou pagar... 9, 9 atropelar, tá bom? Não é pouca coisa não. Ele atropela? Ele atropela. Caralho, ele atropela, moleque. Beleza. Ele trabalha. Pô, eu vou pagar 3 aqui. Entrou duas criaturas, né? Eu boto mais dois marcadores aqui. Eu vou pagar 3 aqui e eu vou... E eu vou... Equipar o bagulho aqui do Valiante no Tivashi, beleza? Ele tem lifelink, não é isso? Tem. 4x4, lifelink. Beleza. E a... Porra, caralho, esse Sauron só no cast, amor vacilo. É... Eu vou pro combate. Eu vou bater no Yasunari com o Sauron. E eu vou bater no Alan com o Tivashi. Ele tem vila. Tá ligado que bater estreante dá azar, né? Oi? Ah, mano. Eu ia bater... Eu ia... Ó, vou falar a verdade. Eu ia bater no Fire porque eu fiquei triste com a global dele. Mas, porra, essa mesa de vocês dois agora deu uma esquisitada, tá ligado? Eu não vou bloquear, não. Não? Eu vou bloquear. Calma, tu... Calma. É... Tu vai tomar 10, Alan? Porque ele tá mais um, mais um pra cada marcador de coisa no... Nesse... Nesse bagulho aqui. Vou ter que tomar 10, cara. Caralho. Eu vou bloquear o Sauron com a minha fichinha aqui, pessoal, pra mim tomar 4, pessoal. Tá, beleza. Então, eu vou ganhar 50... Ó, vou a 50. É... E aí vai ter... Eu vou pro... Ah, não. Vou nada. Eu vou pagar um aqui. Vou fazer um Dragon Master Outcast. É... Toda vez que... Deixa eu botar aqui 7. Podia ter feito isso antes, né? Não ia mudar o jogo pra mim, mas ia ganhar um a mais de vida. É... No começo da minha upkeep, se eu controlar 6 ou mais terrenos, eu crio um Dragão 5 barra 5 com voar. É... Eu vou pra End Step. Aí vai ter o Trigger do Hate Mirage, que eu tenho que sacrificar, né? Não, tem que exilar. Tem o Tivash antes. Não, os dois vão pra pilha junto, mas eu vou botar do Tivash primeiro. Então, eu vou pagar 10 de vida aqui. Vou botar 40. E vou botar... É um Demônio, né? Demônio 10, 10. Demônio 10, 10. Ele voa? Ele voa. Ele voa, voa, voa. Temos um problema. Por que? Temos um problema. É um RG que voa, pera, só isso. O passarinho aqui é o meu Demônio. Deu ruim. É... Ah, é isso. Vai lá, Fih. Fiz o que pude aqui. Porra. Fiz o que deu pra fazer, tá ligado? Só. Era o que tinha pra hoje. Isso é uma passagem de Ladino? Passagem de Ladino? Caraca, bicho. Três mana. Vou fazer aquele encantamento que estava revelado. Vou encantar um terreno. Se resolver, quando ele entra, eu ganho três de vida. Boa. Três de vida. Um, dois, três. Vou... Encantar um terreno aqui, uma floresta. Do virar ele, gera duas mana de qualquer cor. Duas mana de uma cor, é a minha escolha. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. É isso aí. Vou fazer esse cara aqui, ó. Sete manas. Vou fazer duas pretas aqui. Dois, três, quatro. Cinco, seis, sete. O senhor vampiro audaz, ele voa quatro, cinco. Toda vez que eu ganho a vida, o oponente alvo perde vida equivalente. Foi? Você não ganhou a sua vida, não, tá, Thiago? Hã? Não ganhou a sua vida, não. Você sacrificou pra poder fazer o demônio, né? Isso, eu paguei. Paguei dez de vida pra fazer o demônio. Entendeu. Combate? Combate. Acho que eu vou no... Acho que eu vou no... Fire. É, eu vou perguntar, você tem certeza? Ai, mano, por que, cara? Por que, cara? Porra, mano. Deixa eu bater quatro aí. Você tem certeza? Eu vou te dar o poder de escolha, hein? Vai cair nessa, Alan. Vai cair nesse, beleza, Alan? Ah, cara, agora já foi. Já foi, foi. É o bait, é o bait. É o bait. É o bait, é o bait. Ah, foi? Ufa. Ganhei quatro aqui. Um, dois, três, quatro. Então, eu ganhei três de vida aqui no encantamento, quando eu desci. Ganhei quatro de vida aqui. Ganhei sete de vida no turno. Vou pagar um aqui. Vou virar meu comandante. Colocar mais sete, mais sete nesse vampiro aqui. Caralho, sete marcadores no bicho? Sete marcadores no bicho. Tá grande. Você tem a habilidade dele também, né? Tem a habilidade dele, é verdade. Você deu quatro. O oponente-alvo perde quatro. Quem tá com mais aí, Thiago? Perde quatro. Que isso, cara. Um, dois, três, quatro. Eu tô mais virtualmente, né? Virtualmente. Certo. Tenho step e vou fazer o trigger do Tivacho. Vou pagar sete de vida e fazer o demônio sete sete. Caralho. Nossa senhora. Passei. Essa picha no teu campo é o quê? De comida. Ah, comida. Beleza. Isso. A comida da Laracna. É... Onde é que tá esse o bichão aí, ou Alan? Defiante aí? Sete mais quatro, ele tá 11 de poder, 12 de resistência. Então ele é o maior da mesa, né? Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. Tá vendo? Tá vendo, hein? Então, vamos fazer o seguinte, cara. Pá de arado. Não, não sou branco, não. Não tenho branco, não. Então vamos lá. Vou pagar três aqui. Vamos dar uma força pra ele aí, ó. Dá um ímpeto brilhante pra ele aí. Caralho. A criatura encantada. tá atiçado e tem mais dois, mais dois, tá? Não foi, cara. Tá atiçado e tem mais dois, mais dois. E toda vez que ele causa dano, vê isso? Toda vez que ele ataca. Eu crio uma fichinha de tesouro, beleza? Tá aí, cara. Dá pra você aí. Que isso, cara. Não sei se eu agradeço. Não sei se isso é bom. Ele tá mais dois ainda. Tá mais dois, mais dois. Então só agradece. Só agradece, né? Só agradece. Só agradece. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Passar o turno é uma opção válida sempre, meu amigo. Sempre passar o turno. Claro que é uma opção válida, mas os bichos que tem foa, né? Então, tipo, se eu passar o turno sem bater com o Sauron, não é nada. Vou ver se eu consigo extrair o do Valor com ele. Ô, Blast, não é nada pessoal, não, cara. Vai tomar 9, vai atropelar ele, cara. Coitado, o Fire Blast sonhou em ter 111 de vida. Bilbo tá apanhando, cara. Coitado. Boqueia com o Bilbo aí, vai. Boqueia com o Bilbo. É a lore, é a lore, pô. Beleza. Passou? Passei, passei. Ok. Agora teve o odio do Fire Blast. Não, fazer um pântano e falar uma coisa. O nosso amigo é a Sunar, ele não sabe remover as criaturas da forma certa. Ai, 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 ai. Porque a gente guarda uma coisa paradinha. Manda aí, manda aí. Vamos fazer o bagulho da forma certa. Manda aí. H5 aqui. Fumigar. Nossa. Destruiu todas as criaturas, eu ganho um ponto de vida pra cada criatura destruída, dessa forma. E como o Bilbo tá em campo, eu ganho o dobro. Ai, me machucou, hein. Então, no caso... Ainda bem que eu bati. Ainda bem que eu bati. Não, você ganha o dobro não, amigo. Você ganha um de vida pra cada criatura. Você ganha uma quantidade de mais um. Então. Dois pra cada criatura. É dois pra cada criatura, Thiago. 2, 6, 4, 6, 7, 8, 1. Caralho. Não, não, pera. Na minha mesa, você ganha dez de vida. Alô, Guedder. É, vem aí. Na minha mesa, você ganha dois. Ah, não, é, tá certo. Calma. Você ganha um de vida pra cada criatura, de toda a sua forma. É. Toda vez que você... Se você fosse ganhar vida, você ganha aquela quantidade de mais um. Pô, agora eu não sei, porque... É, enfim. É dois pra cada criatura. Isso aí. Então, é um, dois... Mas sim, eu não me oponho, tá? Eu vou só falar a minha opinião do que... De mais uma questão do... Do que eu acho errado no Magic, né? Porque a carta diz assim, você ganha um de vida pra cada criatura destruída. É... Na minha visão, quando a carta resolve, você ganha X de vida. Então, vamos supor, vai morrer dez criaturas e vai ganhar dez. Ele não vai ganhar um, dois, três, quatro... Entendeu o que eu quero dizer? Tipo, ele não vai ganhar um, depois ganhar mais um, depois vai ganhar... Ele vai ganhar dez de vida, porque tinha dez. Ou seja, ele ganha dez mais um. Não estou me opondo, não estou dizendo que, tipo... Mas essa é a minha visão com relação a, tipo... Eu acho que tem certas coisas no Magic que, tipo, tá vendo? Tipo, não é fácil como parece ser. Mas, enfim... É como eu digo, Magic é um jogo fácil, as cartas é que complicam o jogo. Entendi. É, não... O Nery tá falando, sobem X triggers de ganho de vida. Entendi. É, faz sentido. É, pensando... Pensando em... Arena. Em arena faz sentido. É, verdade. Bom, aqui você ganha dez de vida. Vou ganhar 22 de vida. É, quatro de vida. Aqui você vai ganhar três. O retiro que eu disse. O Fire vai ganhar muita vida. 22 de vida. Eu vou ganhar no total. Vou pra 47. Pô. Caralho, não vou tomar isso. Eu nunca vou conseguir bater com o Tolkien na minha vida, mano. Tá de feria aí. É isso? Tô passando. Bom, mas eu não vou... Nossa, o seu... O seu Tukitou que tinha double strike. Deveu ter encantado. Ô Yasunari, é... Eu acho que o Anel vai te tentar três vezes, hein? Não? É verdade. Vai, vai checar. Mas ele não tem bicho pra botar o Anel, né? É, mas aí ele já tá no... Parei. Já tá na três... Na três tentatura. Foda-se, é isso. Tá ligado? Tão tentando tá no nível três aqui, viu? Galerinha do mal. 20 e pouco de vida da 47, moleque. Não me arrependo mais de ter batido. Posso, Filezinho? Pode, meu amigo. Pode fazer as honras. Ah, mano. Vai tomar no cotone do comando, velho. Porra, mas... Bom terreno, cara. Ih, caralho, esse bagulho daí. Impetumando, calma aí. É... 4, 5, 6, foda-se. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E foda-se do dragão. Calma, tem que pagar dois... Pra dar ímpeto, né? Tem que equipar a massa. Não, pô. Não tem mana pra isso. Iiii... A massa vai ganhar mais um marcador aqui, mas eu não tenho mana pra isso não. Pô, mas também bater, não bater, também é a mesma merda, né? Convenhamos, né? É... Tá que entrou... Tá que entrou... Eu tenho uma pergunta, rapidinho. Os nossos amigos... Você bateu com os comandantes do pessoal, não bateu? É, mas... O Saurão? O Saurão atacou uma vez só, pô. O Alan não bateu, eu não bateu. Mas... Mas conectou o dano ou não conectou o dano? Conectou. O Saurão, bota em você. Então ele tem que botar o dano de comandante do comandante dele. Vai que o Thiago rouba de novo. Hã? Eu não roubei, amigo. Não, você que tomou o dano. Ah, tá. Você transformou, né? Tá, desculpa. Falei merda. Eu fiz uma Tolkien e mesmo se eu tivesse roubado o comandante dele e batido nele, ele não ia tomar doze... Ele não ia tomar dano de comandante. Não é assim que funciona? Não, não vale. Eu acho. A cópia não vale, né? Não, a cópia não vale mais. Ah, irmão, na moral, foda-se. Eu tô pagando dois aqui, virando, dando uma dor mais zero ímpeto e vigilância. Tô te batendo o Silco aí, Farisinha. Caraca. Canalha. Eu respeito, na moral. Pô, já matou. Não, pô, é pior que cinco. É cinco ou é seis? É cinco. É cinco, porque ela ganha mais dor mais zero. É cinco. É. E ela é três, três. Não, pô, como é que fala? É... Não, eu achei até que esse fumigante foi muito bom, Faris. Foi muito bom. Mas aí também ficou com muita vida, né? Vai lá, Alan, pode jogar. É isso. Trão. É isso. Ai, ai. Falamos mesmo. Eu vou puxar um dilúvio tóxico do bolso aqui agora. Porra. Tem nesse... Mas tem em alguém. Tem nesse neck, tem nesse neck. Nossa, mano. Ainda tem global aí, cara? Tem, tem mais uma ainda. Três, três, quatro. Cinco. Na verdade, tem mais duas globais nesse deck. Obnisk? Obnisk, suavão. Caralho. Se ele entrar... Tem mais duas globais nesse deck. Ai, eu tô jogando de ver... Esse é qual Obnisk? É o reaceso? Niklis reaceso. Cara, eu tô jogando de vermelho e branco, mano. Eu não tenho a nula. Vou dar mais um nele, cara. Vou perder um divido e dar um draw. Humilde, é isso. Eu queria perder um divido e dar um draw. Top. Eu dei um draw pra... Acho que até o Fire queria. Eu dei um draw pra todos vocês e ninguém me deu um draw, mano. Vou pagar duas mana aqui, certo? Com esse terreno encantado, vou virar aqui. Revelar o topo aqui. Rolezinho. Criatura. Vem pra mão. Vem pra mão? Não, faço a ficha de Saprofit. Saprofit. Uma ficha de alface. Cara, e é isso? Pô, quem foi que jogou com esse deck? Vou passar, Leandro. Não foi? No seu passo. Eu vou pagar o dois. Ah, Jay. Só ganhar um branco. Eu sacrifico numa ficha e ganho dois ou três. Três. Três de vida. Três de live. Tá. Desvirando. Tchau. O que é que eu vou fazer aqui? Aproveitar que a mesa tá calma, né, mano? Por enquanto. Aproveita. Eu vou pagar três aqui. Vou descer uma pedra de energia gasta. Mais uma pedrinha de mana que eu tenho virado aí. Essa aqui gera duas incolores. Ah, gera duas incolores. Não. Duas incolores. Eu vou dar. Calma que na parte da paz de Deus. Não corre. Pode ir. É isso. É o rampas. É, o saúro já tá custando dez, meu amigo. Tem que rampar. Ah, mas é bom conjurar ele, né? Toda vez que você conjura ele, porra, o bagulho fica doido. É. Dá uma mexida na mesa. Eu tenho um dinossauro que custa oito. Acho que é tu, hein, Fai? Acho que é tu, hein, Fai? É, mas entra batendo. Aí não é. E atropelar. Pois é, eu não sei. Não tem vigilância nem na batenda. Pô, depende. A gente pode conversar. Criatura alvo ganha mais dois, mais zero, vigilância e empetotofando tudo. Criatura alvo. Opa! A gente pode conversar. Ah, galera. Acho que é você, Fai. Sou eu? É. Amigo? Trau? Beleza. É, uma boa. Eu vou pagar três banas aqui. Três baritas? Herbaritas? Vou fazer uma provisionista incansável. Ela não se cansa nunca. Ela entra... Quando entra um... Um terreno, posso escolher fazer um tesouro ou uma comida. Eu vou fazer aqui o pântano. Eu vou escolher fazer um outro tesourinho. Então, agora eu tenho dois tesouros. Feito o segundo tesouro, o que a gente faz de zoeiras? Nós fazemos... Passa nada. Passa nem sem Wi-Fi. Que isso. Vou pagar quatro aqui. Tô refazendo o meu amigo cá, bicho. Bate forte o tambor. Daí eu vou para a minha endstep. É como eu não criei... Não, é quando eu não controlo, né? É quando você não... Se você não possuir uma comida. É isso aí. Então, eu estou passando. Pode ir. Caralho, nem acredito. Passou com a Neyali viva. Caralho, vambora. Me dá alguma coisa que faz token, maldito. Caralho, beleza. Isso faz token. Calma aí. Tá. Tá. Quatro, cinco, seis. Caralho, seis, manas. Eu vou pagar dois aqui. Mais quatro aqui. Tô fazendo... Harmonious Archon. Ele é um bicho quatro, cinco voar. Deixa eu clicar aqui pra galera ver. As criaturas que não sejam Archonte têm o poder e a resistência base 3-3. E quando ele entra em campo de batalha, eu crio dois humanos, um barra um. Vou criar dois humaninhos aqui. Where is the human? Aqui, ó. Então, isso afeta a mesa inteira? Caralho, isso afeta a mesa inteira. Não ar com criaturas. Caralho, isso afeta a mesa inteira, moleque. Ui, rapaziada. Ui, rapaziada. Esse salsa prof tá ali, tá 3-3, hein, time? Aí sim. Eu vi vantagem. Tu viu vantagem? Cadê? Não tem mais humano, não. Só tem um mesmo, foda-se. Eu vou botar um cachorro aqui, tá? É isso. Ele tava com nove. Ele vai a onze agora, né? Entrou mais dois bichos. Caralho, esse bagulho tá grandinho, rapaziada. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Pô, mano, eu tô precisando de... Começar a fazer o bagulho, né? Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu tô com medo desse Obnixilis aí. Eu vou pagar dois aqui. Eu vou ativar o Slayers Stronghold. Vou dar mais dois, mais zero. É, ímpeto e vigilância pra um tokenzinho meu, beleza? Beleza. Eu vou pro combate. Eu tô... Calma aí, deixa eu ver. É, não. Ona ataca. Ah, é um jogador, mano. Eu vou atacar o Obnixilis, não, mano. Eu vou atacar o... Como eu ataquei o Firezinho no último, eu vou atacar você agora, o Yasunari, beleza? Porque, pô, só pra... Fala, mano, é pronto. É... Pô, mas seis, 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 seis... Dez? É dez? Não, cal... Caralho, é... Caralho, calma aí. É dez, mano. Caralho. Dez seja o dia. Eu acho melhor você tacar o Baninal, tá lá. É porque o quê? É porque o... Ah, cara. É porque eu queria... Eu queria esse lado... O Baninal, então, só vai subir, só, cara. Não vai descer, não. Como é? Eu não vou descer ele, não. Pretendo dar Drauf. Porque o menos dele é uma criatura. Tá bom, entendi. Pô, Yasunari, não tem nem coisa pra se proteger, né? Isso é vandalismo, isso. Pô, mas agora... Eu acho que o Fire, cara. Pô, que isso? Mas o Fire, coitado, tá sendo focado. Ele vai bloquear. Vai bloquear o Firezinho com esse carrapicho feio aí? Eu vou bloquear nada. Eu só tô aqui pelo meme. Mano, eu vou deixar os dados dizerem. Ó, um ou dois é o Alan. Um ou dois é o Alan. Um ou dois é o Alan. Três ou quatro é o Yasunari. Cinco ou seis é o Tatio. Ó, estou me isentando de qualquer culpa. É o Destino. Vem, vem, quanto? Calma aí, eu vou atacar e vou exilar do topo, beleza? Vou exilar aqui. Um, Jorkadim, First Strike, cinco, quatro. Criaturas que controlam tem mais três, mais era. E quanto eu controlar três ou mais artefatos. Beleza, eu vou controlar o dois. Ele é um bicho cinco, três. Vigilância, Double Strike. Vou tomar dez? Só se você quiser, Joron. Só se você quiser. Bloqueia. Os dados não mentem. Os dados não mentem. É isso. Toma aí. E eu estou passando, guys. Meu Deus, vai tomar. Olha, ele ganha a vida, pô. O cara ganha a vida. No passo, eu vou fazer o efeito desse aqui. Vou ganhar um de vida. Humilde. Humilde. Ô, Thiago, depois que você exila, você pode conjurar a carta? É, toda vez... É, todo turno que eu atacar com uma Tolkien, eu posso conjurar uma carta do exílio. Entendi. Ó, descendo uma... Pô, Mar. Aquele lá. Pô, Mar é ótimo. Vou subir esse rapaz aqui. Vai pra sete. Perdeu de vida, dá um draw. Eu compro. O que esse rapaz faz de conduta? Deixa eu ver aqui. Não contei ele, cara. Ô, moleque. Pode ser. Perder dois de vida no draw é triste. Vou fazer a mulherzinha aqui, ó. Vampira. Beleza. Vampiresca. Se você ganhar a vida, ela ganha mais ou mais um. É. Três, mano. Vou pagar dois aqui. E vou fazer o efeito do... Esse efeito aqui, ó. Revelar aqui. Criatura. Bicho. Bolada. Vou fazer meu saprófita aqui, bolado. Cara. E... Ô, peraí. Tá valendo o efeito do seu coisa aí? Que coisa. Que coisa. Ele é um arconte 3-3. Ele é 3-3. Não, ele é só 3-3. Os não arcontes são 3-3. A base. Isso aqui é 3-3 também. Tudo 3-3. A base é melhor. Se eu subir ela... Vai somar, certo? Porque quando eu ganho a vida, ela sobe. Isso, 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 isso. Mas aí não vai cancelar ou...? Não, só quando o arconte dele morrer. É. Aí volta a ser poder... Resistência base. Então não adianta nada ganhar vida pra subir ela. Adianta, pô. Tu bota a marcadora. Adianta, pô. Mas tá forte, pô. Ela vai 3-3 e vai 3-4-4. A diferença é que ela, ao invés de ser uma 2-3, era uma 3-3. Mas o marcador vai bufá-la de qualquer jeito. É, pô. Entendi. Então, na real, eu vou passar. Pode ir. No seu passe, eu vou pagar 2. Sábio é o homem que passa seu turno sem bater. Irmão, deck vermelho e branco de bicho não vai bater. Pô, tá de brincadeira, irmão. Pô, respeita. Lembrei do Verecaros, que criou o novo conceito de Boros. É, Boros control, pô. Tá maluco? Não, Thiago. Não é próprio despedaçada. Beleza. Tudo que não for e pode ter poder e resistência igual a 3, né? Exatamente. Qualquer bicho, seu 9 barra um bocado, dá 3-3. 3-4. 5-6. Tem 7. Para que é isso? Subjogar os hobbits. Que? Ganho o controle de cada criatura, não comandante com o valor... Ah, errei. Tem uma carta, né? Não sabe ler. Calma, calma. Existe o jogador de Médicos. Como é que o nome do amor é... Porra, em inglês eu esqueci. Subjogar os hobbits. Mas aí... Ganho o controle de cada criatura, não comandante com o valor de mana igual ou inferior a 3. Valor de mana. As minhas vai pegar todas. Caralho, é ganho o controle. Ganho o controle. Pegou o meu provisionista. Ih, calma aí, irmão. Calma aí. Eu vou responder isso aí. Eu respondo isso aí. Tá maluco? Eu vou pagar uma branca. Outra branca. Ou uma qualquer. E mais uma qualquer aqui. Eu vou fazer a carta que eu devia ter feito naquele turno lá que o Fire Blast deu a global. Eu esqueci que eu tinha isso aqui na mão. Eu vou fazer um Cleaver Conceal, Médici. Qualquer número de permanentes que eu controlo, dá um phase out. Sai de fase. Fiz pelo custo convocado. Beleza. Eu vou dar phase out em todas as minhas permanentes que não são o terreno. Foda-se. Lembrando que quando eu fiz... Ah, não, esqueço. Quando o quê? Não. Falei merda, falei merda, falei merda, falei merda. Falei merda, falei merda, calma. Pô, até deixaria passar, mas caraca, mais uma vez eu vou ficar sem token, mano. Não tem como, velho. Não tem como. Bom, agora aqui vai ter um probleminha, né? Pra mim roubar essas criaturas aí no Spell Table, porque eu não tenho token de criaturas. Ah, bota... Ah, bota... Eu vou só assistir aqui, ó. Ah, tá bom, mas vai separar. Eita, não é até o final do turno, não. Você ganha mesmo. É sempre, irmão. Whatever. Então, essas aqui vão ter que ser um. Não concorda, porque a sua saiu de fase. Ah, é verdade, é verdade. Voltaram a ser o... Ah, é. Tá, é. Mas aí, mano... Acho que, tipo assim, o mais importante... É que o criaturo foi feito. É, ô... Iassunari, toda vez que você fizer um terreno, você escolhe fazer uma comida ou um tesouro, tá? Nossa senhora. Deve ter roubado... Ah, devia ter roubado... Deve ter jogado tenha depois, então. Já pensou se agora eu tô com tudo tóxico? Ia ser engraçado. Então, vamos lá. Eu tenho... Eu não ia ter... Eu vou separar as peixinhas aqui pelos dados. Eu tenho um vampiro, certo? Qual que é o vampiro? Vampiro... Malabarito, tá? Trapezista, trapezista. É um vampiro, dois, três. Toda vez que você ganha a vida, você bota o marcador mais um, mais um nele. Ele é um, dois, três. Tá, eu vou pelo ataque. Então, tá aqui o vampirinho. Quanto que é o teu bicho aí, ou... Ah, essas duas tokens são iguais, pô. Bota elas pra ser saprófitas. Três, dois. Boa. Então, um, dois, três. Um, três, dois. E aqui... A vampira tá enjoada, cara. Não, todos eles estão enjoados, pô. Eles trocaram de dono agora? Beleza. E aí... É isso. Então, bora. Pega o baile aí. Bora, Firezinho. Compra o Toxic Neonji, Firezinho. Vai, Firezinho. Agora tá tudo 3-3 por causa do arco-ponte, né? Vocês não vão, eu já vou também. É o quê, Fire? Vocês não vão, eu já vou, eu comprei. Não, mas não dá agora, não. Espera, espera. Fire, bate no Obnix, Fire. Ai, 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 ai. Tem uns cinco manos ali. Ai, ai, ai. Tá chegando a hora. O dia, o dia já vem raiando. Ah, eu vou pagar quatro. Eu vou fazer um entreposto. Entreposto? Eu posso pagar um, virar, descartar uma carta e ganhar quatro de vida. Posso pagar um, virar, pagar um ponto de vida e criar um bode. Posso pagar um, virar, sacrificar uma criatura e devolver um artefato do meu cemitério pra minha mão. Eu posso pagar um, virar, sacrificar um artefato e comprar uma carta. Eu vou pagar um, virar, sacrificar uma comida e comprar uma carta. É o Cavucas. Daí, eu vou pagar um e fazer a criatura mais forte do Magic. Uma Bird. Fortíssima. E tô passando. Fortíssima. É uma Bird 3-3, moleque. Essa Bird é épica, tá? Tô fazendo a comida aqui pela habilidade do Carrapicho, tá? Desvirando. Manutenção. Minhas permanentes voltam. Pô, agora eu vou dar uma machucada na galera aí, mano. É o Machucas. Pô, tá maluco. Não, agora a gente tem que fazer uma brincadeira aqui, mano. Fiquei na moralzinha até agora, tá ligado? Na moralzinha. Eu vou começar o meu turno pagando 3 aqui. E colocando Mace of Valiant no Arconte. Ele é... Caralho, ele tá muito grande, moleque. Ele é 4, 5, ganhando mais 11, mais 11. É isso. Vigilança. Ai. É, meu jovem. É, meu jovem. É isso, é isso, é isso. E aí, eu vou... Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Pois não tem vigilância, né? Triste. Cara, eu vou atacar o... É toda vez que uma ou mais, né? É, uma ou mais. Eu vou atacar o Alan com as duas... Quer dizer, uma Tolkien vai no Alan e a outra vai no Obinixilis. E o Arconte vai no amigo Yasunari. Tá? Ele tá 11, é isso? Calma. Ele tá 11... É... Ele tá 15. Caralho. Esse cachorrinho aí tá quanto? Os cachorros, eles são 3, 3, double strike. Mas aí, como eu tô tacando com uma ficha você, Alan, eu vou exilar o topo, beleza? Antes de resolver qualquer block, dano, essas coisas, tá? Então, exilei aqui uma Secluded Step. Pronto, agora sim, agora... Agora é os efeitos aí. O Obinix vai tomar 6? 6, isso. Pronto. E eu vou tomar 6? Tu vai tomar 6. Vou pra 23. Aí eu vou responder ganhando 1 de vida aqui com esse terreninho aqui. Beleza. Então, eu vou tomar 5. Beleza. É... Posso ir pra segunda main? Também pode. Segunda main, eu vou fazer esse pagulhinho aqui virado, se tá vendo, virado. Eu vou pagar 3 aqui. E vou fazer o mentor dos humildes. O mentor dos humildes, ele é um 2, 2. No caso, 3, 3, né? Por causa do arconte. Toda vez que outra criatura com poder 2 ou menos entrar em campo de batalha sobre o meu controle, eu posso pagar 1. Se eu fizer isso, eu compro 1 cartinha. E aí, aumenta aqui o base. E... Pode ir. Lembrando, se alguém quiser que um bicho grandão entre com o hípeto aí não quiser bater em mim, a gente tem sempre aqui um desenrole, hein? Tem sempre... Eita, pera aí que meu fone de ouvido... Caraca, bicho. Agora voltou, agora voltou. Bom. Thiago tá matando aquela galera. Ah, mano, é o que esse deck faz, né, mano? Efeito do artefato aqui. Vamos revelar o topo. Terreno, entra em campo. Entra em campo, ainda ganha 2 de vida. Esse quando entra, a fonte radiante, eu ganho 2 de vida quando entra. Caralho, vai pagar a vida, caralho. Pô, vou dar mais um aqui, ó. Vai pra 2. Perder um de vida, dá um draw. Vou pagar 4 mana. 1, 2, 3, 4. Quem que vai vir? Quem que vai vir? Pluma. Quando ela entra, eu escolhi uma cor, cara. Ah, mas se eu era uma pluma embora, você tava assim, pera. Não é uma coisa errada aqui. Eu escolhi preto. Toda vez que um jogador fizer uma mágica preta, eu ganho de vida. E ela gera uma preta. Ih? Certo. Olha que coincidência. Tem 3 jogadores jogando de preto nessa mesa. Não, pô. Toda vez que ele... O Thiago, não. Ih, caraca. Toda vez que um jogador conjuro... Caraca. É, pô. Jogador também considera ele, né? 3 mesmo. Não sei. Se você quiser me considerar um jogador... Pô, tu só tem a mágica verde e branca aí até agora, Fire Blast. Pelo amor de Deus. 3, 4, 5, 6, 7. Não, fez não, pô. O Bilbo é preto. Ah, mas aí... O Bilbo tá no cemitério? Tá, não. Ah, tá. Na boa, vou só passar, cara. Vai lá. Ué! Beleza. Vai subir o Benincio Liskis, não? Já fez, já subiu. Vai subir, já. Rapaz, é o bichão que ganha vida, não? Surrei. Trau. Pra tomar global e perder? Caraca. Se o bicho não tiver lá mesmo, não tem como matar ele. Exato. Estoncos. Vou fazer umas contas básicas aqui. Tá, pô. Ô, Alan. Você tem quantas fichas de comida aí, mano? Três. E dois artefatos? Dois artefatos. Eita, pô. E o Fire tem ali quantas fichas de comida ali? Eu tenho uma só. E um artefato. Dois. Não, dois artefatos. Três, Lucas. Contando artefatos, já sei quem vem. Ixi. Vão dar um blast? Será? Deixa eu ver se... Acho que aquele é. É o dragão. O dragão do tesouro. Oh, meu Deus. Poxa, eu joguei uma vez com o Sauron. Eu vou jogar mais pra vocês dar isso aí. Cara, vai ele mesmo, mano. É ele mesmo. Vai ele mesmo. Pagando três aqui, porque o nosso amigo ali tem cinco, certo? Cinco. Dragão do tesouro da taverna. Tá porra, menor. P6. Vou atropelar ímpeto. Toda vez que ele tem causante de combate a um jogador, eu crio uma ficha de tesouro pra caráter pauta que tem jogador control. É dragão do tesouro da caverna? Da taverna. Dragão do tesouro da caverna. Carta mais cara do deck atualmente. Vamos lá. Causa dano. Isso. Cara. Aquele vampirinho não... Não tem vampirinho não, né? Não. Então, tá indo aí, Alan. 6-6 voada pela ímpeto. Ah, ele tem ímpeto, é? Sim. O que você vai fazer se causar dano? Ele vai criar um tesouro pra cada artefato que você controla. Cinco tesouros. Caraca, bicho. Vixe. Caraca, bicho. Eu vou pagar duas mana aqui e sacrificar uma comida. Ô, louquinho, meu. Ganhar três de vida. Beleza. Vou pagar duas mana aqui e sacrificar outra comida. Ganhar mais três de vida. Caralho, cara. Para de ganhar vida, pelo amor de Deus. Vou pagar mais duas mana aqui. Sacrificar outra aqui e ganhar três de vida. Ah, faz dois tesouro. E aí, vou aceitar esse dano aí, né? Melhor dor do que nada, né? Quanto que é seis? O maluco tomou seis de dano e ainda saiu com três positivo. Ufa. E aí, tá aqui duas fichinhas de tesouro. Mamãe. Babai. Duas fichinhas de tesouro. Vamos ver se a gente faz mais alguma coisa. Certo? Vai ter reprinte do tesouro do dragão do tesouro da caverna? Não. O que o Cronos pediu para ficar mais barato? Só sai delícia, né? Só sai delícia. Dragão, esse seu arconte é quanto? Ele é... Ele é de mana? Seis maninhas. Deixa o meu arconte aqui. Ó, pensa no lado positivo. O arconte bateu em você. Ele não vai bater em você de novo agora. Se você matar ele... Eu vou deixar de... Peraí, 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 peraí. Oi, fala, 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 fala. Na verdade, o dragão tá 3-3, tá? Eita. Mas só que não é... Mas só que independente é se ele causar dano e o número de artefatos que o jogador controla. Mas eu tomo três de dano a menos. Ah, só eu tomo três de dano a menos, pô. É verdade. Tô com três de dano a menos, pô. Caralho, moleque! Esse arconte é muito escroto. Valeu, valeu. Ah, só agradeço, cara. Caralho, que carcote escroto, velho. Bom, eu passo. Passo. O que é seu? Passo, passo, passo. Não, pode. É o Passas. No pagode da amarelinha. É, rapaziada. O pagode tá tenso, hein? Tá nada, pai. Tá nada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar uma verde aqui. Vou virar o entreposto, sacrificar a comida e comprar uma carro. Legal. Mas não é viável. Daí, o que o menino Fire vai fazer? Menino Fire, como ele é um cara legal, divertidaço. Divertidaço. Tranquilo aqui no meu menino. Moleque, eu estou amassando um token de, 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 de propaganda. Ouiza, de, eu estou cagando a minha mão aqui, puta merda. Isso aqui deve dar câncer. Eu vou pagar, cadê? Vou pagar três aqui. Eu tô fazendo a, cadê ela? Caçadora calejada. Toda vez que eu atacar ou bloquear com ela, eu crio uma pista de comida. Daí, eu posso sacrificar duas comidas e comprar uma carta. Caralho, olha a carta que o Espéu Tempo botou, moleque, não. Ah, mas se fuder, botou o Papa... Moleque, ele botou o Papa Francisco, não. Como é que era aquele Papa... João de Deus, moleque. João Paulo? Botaram o João Paulo, moleque. Ah, mas se fuder, Espéu Tempo. Puta que pariu, o Papa João Paulo. Quanto tá o Obelix? Tá com dois, cara. Como é que o nome, como é que o nome, ô, Farizinho, dessa carta feia que você fez? Caçadora calejada. Caçadora calejada. Eu vou bater... Eu vou bater três... Eu vou bater três... No... No BNC. Ah, que droga, cara. Vou responder. Ah. Vou pagar duas manas aqui e vou estourar uma paisagem infinita. Beleza. E aí ele morre. Feito isso, tô passando. Não é isso, posso. Nossa, eu não vou fazer nada pra fazer. Só vou desvirar, rezar pra vir... Agora com essa quantidade de mana absurda, vir aquelas cartas que botam um milhão de fichas na mesa, né? Que tem um monte nessa bosta desse deck. Tá. É uma delas, mas... Fuck me, né? Droga. Que inferno. Ô, conjurou a mágica preta? Vou ganhar vida. Conjurou, Fire? É. É. Vou ganhar um aqui. Beleza, não é meu. Eu só conjurei o vermelho. Eu tô preocupado com essa mesa do Yasunari, velho. Porra, tem muito bicho ali, né? Tá, muito bicho pequeno, né? Eu não tenho arco de 1515, não. É verdade. Global agora é uma boa. Pô, eu vou pro combate. Como eu bati no Yasunari no último turno, eu vou agora no Alanzinho e no Firezinho. Eu vou no Firezinho com dois tokens 3-3 golpe duplo e no Alanzinho com arcointe 16 barra 17 voar e vigilância. E aí no Trigger, no Trigger aqui eu vou coisar uma coisa aqui, um negócio. Tomar 16? Ah, sei lá, né? O 32 vai pra 16. Eu vou bloquear um aqui. Vou ganhar, vou fazer um pouco de comida. Comida, toma 6 então do outro. Toma 6 do outro. Na segunda main eu vou pagar 4 aqui. Vou fazer um retiro dos Felidares. Felida Retreat. Toda vez que entrar um terreno no campo de batalha sem meu controle, eu coloco um gato 2-2 ou marcador mais um mais um. E cada criatura que eu controlo, elas ganham vigilância até o final do turno. E aí como eu taquei com uma ficha, eu vou fazer a montanha. E aí, quando vai fazer a montanha, eu vou fazer o gato. Olha o gatos! Cadê o gatos? Gatos. Gato, gato, gato. Aqui um cat. Um cat bonito, mas não. Sou um guerreirão. Sou um gadão. Cat bolado. É... E eu vou estar upside. Devia fazer um, dois, três, quatro, cinco. Ah, não vou passar não. Vou aproveitar e já vou fazer esse malandro aqui. Ih, calma aí não. Entrou o gato. Toda vez que outra criatura que eu controlo de 2-2 ou menos... Ah, calma aí, pô. Porra, calma aí, Thiago. Ganhei mais um marcador aqui. Vou pagar aqui um dos metodos humildes, tá? E vou comprar uma carta. Humildão, você, hein? Ah, que inferno. Um, dois, três, quatro, cinco, né? Não vou fazer nada não. Vou só... Vou só passar agora. Agora é isso. É o passas. Pode ir. Pode ir, meu amigo, Alan. Ah, Alan. Draw. Tá, vamos lá. Uma verde, uma preta. Dinah. Mágica preta. Mãe Dinah. Ganhou de vida. Ele foi a 16 e vai voltar a 30 esse turno. Vou tentar... Ah, devia ter feito ele antes, né? Não, não. Pode voltar. Foda-se, mano. A gente tá numa mesão casual. Mas eu só ia perguntar, é... É... Você ganha a vida depois que ela... É no cast? Não. É no cast, né? Toda vez que eu conjuro uma mágica. Não, é porque eu ia perguntar se a trigava já a habilidade dela, mas não triga, porque é no cast. É no cast. Você vai fazer primeiro o dinossauro, né, amigo? Isso. Vamos lá. Se bem que, olha só... Calma aí. Calma. Ela é uma 3-3. Vai ganhar 3 de vida a mais. Se bem que se você fizer lá... É, você vai ganhar 3 de vida a mais, mas você vai... É, ele vai ganhar 3 de vida do Avatar do Sol Verdejante, mas 3 de vida da Dina. Isso. Não, você... Ah, é o Avatar do Sol é 3, né? Puts. Beleza. 2 mais 5. É que se você fizesse ela primeiro, quando o Avatar entrasse, você podia dar 1 de dano em todo mundo, né? Cada oponente perde 1 de vida, mas é isso. Ah. Bom. Mas eu acho que é melhor ganhar 3 de vida a mais, né? Tô fazendo ele primeiro, certo? Aí eu ganho 3 de vida. Eu tinha ganhado... Tinha ganhado 1 da pluma quando você fez a Dina. 2, 3. Pronto. Certo? Aí agora uma... Uma preta e uma verde. Pra fazer a Dina. Aí ela entra, eu ganho 3. Certo? Mas tu ganha 1 da pluma também, né? 1 da pluma. Boa. É, quando ela entrar, tu vai ganhar... Tu vai fazer a habilidade dela uma vez por causa do bicho do Avatar. E depois faz de novo por causa disso aqui. Não, esse aí é no cast. Esse é no cast. É verdade. Ela não vê. Você tem razão. Cada um perde 1 de vida, não é isso? É isso. Tira aí. Ih! Farizinho! Volta aqui, Farizinho! Corre lá. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Desconecte o tutor. Ô, Cronos, a gente voltou. O Alan tinha tirado 6 de vida. E aí o Edu na Twitch lembrou que o Dragão dava 3-3 e aí o Alan botou mais 3 de vida. No... Tá certo, né? No turno anterior. Tá certo, tá certo. Cara, eu consigo tentar fazer meu comandante de novo, cara. Será que vale? Acho que não, cara. Essa torcer pro Fire não dá uma global. Não, tô de boa. Vou pagar 2 aqui, ó. Vou fazer esse cara aqui, ó. Boa. Revelar o topo aqui. Olho do lanceiro! Ih, rapaz. É, é um rastreador. Vai entrar um... Como é que é? É um saprófito. Ou é um rastreador, eu posso pagar a vida pra aumentar ele. E quando ele sai do campo, eu compro carta igual aos números de marcadores dele. Quando é bicho, você ganha vida? Quando é bicho, eu faço saprófito. Tô procurando aqui. Bom, eu não achei. Ah, o Yasunari roubou todas as suas saprófitas. É verdade, cara. Tá com... Tá ali, pô. Mas olha, tu tira ali do canto, troca. Bota a peste ali no lugar dele. Caraca, peste 3-3. Tá que pariu. Essa prof tá 3-3, cara. Bravo. Bom, passei, cara. Vou pagar 2 aqui, sacrificar, ficar de comida, ganhar 3 de vida. E vou pagar 3 aqui pra desvirar o monolito. Tá bom? Boa, boa. Resulinei. Caralho, só que não ganha vida essa porra, velho. Que vacilo, velho. Tipo, botar lá e filir aqui nesse arcoate aqui, mano. Então... Bota a martelo do Júlio Oxodonte. Será que tem no deck? Eu não sei nem se tem no deck. Tem, não. Aí, Faria. Aí, de fora. Aqui tem. Aí tem também, né, Faria. Aqui não. 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 Eu vou dar o recapitular aqui, da análise profunda, tá? Tá. Pagar um... Pagar... Assim. A 2 aqui. Exilando ela, pagando 3 pontos de vida. Vou dar 2 draw. Entrou um bicho aqui. Tem que ganhar 3 de vida, gente. Entrou só a Profit. Eu ganho 3. Vocês perdem 1. Todo mundo perde 1. Ah, é verdade. Ah, meu trabalho aqui é esse, Cronos. O trabalho dos caras é ganhar vida. O meu é tirar. Tá ligado? É isso. Contra... Contra a correnteza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 manas e um tesouro aí. Lembrando que o Iazunari tá no terceiro nível do anel, né? Se ele conseguir tentar o anel aí, mais uma vez, o bagulho fica doido. Ah, é? Eu descobri hoje que o anel não reseta. Pô, tá de brincadeira, cara. Não é possível. Não é possível. É sério? Eu tô surto. Ô, Blast, você tem quantas manas em pé aí? Eu? Eu tenho quatro manas e um sonho. Quatro manas e um sonho. Você tem dois artefatos ali também. Alan, leva a mão não, cara. Toma três. Nada a seu voo aí, né? Nada a meu voo, cara. Toma três aí, cara. Vou me criar mais... Mas quantos tesourinhos, quantos artefatos você tem? Dois, né? Dois. Eu tenho dois. 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 Dois tem três, não. Tudo bem, deixa eu falar. Dois, três. E eu tenho quatro artefatos. Caralho. Então, beleza. Eu tô ligado. Ele vai ser que ficar. Igual a outra vez. Ele já aprendeu. Boa. Boa, Yasu. Boa. Cara, deixa eu pensar aqui. Três. Três. Eu pago três aqui. Mais um aqui. Mais um. E o vermelho. É isso? Três. Cinco. Seis. Sete. Acho que é isso. Depois eu pago mais, porque me ajuda aí. Eu tô descartando o mamute. Caralho. O mamute. Da guerra. Calma aí, bota ele na mesa, Jovem. Bota ele na mesa aí, pra gente ver. Eu ia voar. Mamute de artefato. Isso. Quanto que é o X? Caralho. Pera aí. Como é que eu não sei? Mamute da guerra? Olifante. Não, né? Ele não. Mamute de guerra e fornecido. Caralho. Isso tá puto, né? É verdade. Tá. Quando você reciclar ele, destruir até X artefato. Tu quer destruir todos os artefatos na mesa, é isso? Não. Tá. Qual é o X? O X é 3, certo? Tá. Tô pagando 7? Não, o X é 4. Tô pagando 5, 6, 7. Então, o X é 4. Tá. Eu vou destruir o equipamento do Thiago ali, que tá dando muitos e muitos para o arpont. Eu vou destruir os dois artefatos ali do Alan. Porra, bicho. Eu vou gerar uma mana aqui, antes de você destruir. Porra, assim, eu não vou nem reclamar, porque, caralho, eu não imaginei que esse bem só valia te fosse ficar na mesa todo tempo, quando ele causou... Tô gerando uma mana preta. Tô gerando uma mana preta. Elisa, tem mais alguma coisa aí muito forte de artefato na mesa aí? Ah, meu entreposto, só eu compro a carta. Então vai ele também. Caraca, eu só compro a carta do nosso blog, eu não posso falar nada. Meu entreposto, só eu compro a carta. Destrói esse mononito sinistro aí, pô. É? Não dá, cara, ele não faz nada. Muito bom. Ah, esse entreposto aqui só compra a carta, só, pô, nem fala. Caraca, meu. Que beleza. Esse arconte, ele tá quanto agora, Tiago? Agora ele tá 4,5, amigo. 4,5, mas ainda boa, né? Ainda boa, ainda boa. 4,5 humilde, humilde. Ah, deixa o meu arconte, pô. Ih, eu fiz merda. De novo? Eu não devia ter pago a mana do mentor dos humildes pra comprar carta, porque o gato, ele é 3,3, né? Essa conta. Ó, pra ser justo aqui, eu comprei uma montanha, tá ligado? É isso. Então é isso que eu vou comprar agora. Tô pagando 2 aqui, eu vou alimentar o charme lá numa fonte, mano. Eu destruí ele e recebo o dano de quanto que ele vai em mana. Tá bom, é 6. Eita. 1, 2, 3, bote, 5, 6. 6. 6, 6, 6. Beleza. E é isso. Só faço isso aí, passei. Vambora. Só isso, né? Só isso. Agora eu dou em mais 3,3 ação dos negócios. Eu vou pagar 2 e sacrificar aqui, né? Eu destruí isso aqui também, né? Ele destruiu tudo, né? Causou na mesa. Causou. É, mas só que agora eu preciso de vida, né? Eu vou fazer o terraço do condado. Só lamento. Ai, me sorry. Pô, foda que tem um 6,6 voar agora, mano. Exatamente. 2, 3, 4, 5, manas. Vou fazer o Bilbo. Do Neida. Do Neida. Vou passar. Passou de graça. Vou passar? Pera aí. Não, não, não. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, irmão. Vou pagar 2 aqui. Eu vou dar mais 2, mais 0 vigilância aí. Perto, teu Bilbo aí, pô. Poxa. Tá, sei lá, pô. Tem um burro pra caralho aqui. Eu não tenho nada pra fazer. Não tenho muita coisa, não. Eu vou fazer um talismã imaculado. Eu posso virar, virar, gerar a Manicolor, e quando eu faço isso eu ganho de vida. Humilde. Humilde. Pode? Tá passando, pode ir. Passou. Beleza. Desvirei aqui. Comprar a montanha, né? Que eu tinha comprado roubadamente no último turno. Vou fazer a montanha. Aí agora sim, na honestidade, vou... Quando entra um terreno aqui, eu vou fazer o gato. É... Aí eu vou pagar uma mana pro Mentor dos Humildes pra comprar uma carta. Filha da... Calma, Thiago. Calma, Thiago. Não se seda, Thiago. Não se seda, Thiago. Eu vou... Para o combate... Não, esses caras... Esses caras atacam. Esses caras que são tudo da paz. E eu tenho um gato aqui também. Dá paz. Tem um gato da paz. Dá paz. Pô, pior que esses bichos ficaram um barra um só. Caras, esses bichos ficaram um... Aí é, porra, aí é. Ah, esse aqui voltou a ser um barra um. Voltou, manhã. Pô, tristeza. Bater com os bichos aqui pequenos, velho. Mas eu quero bater porque eu quero fazer o jorcadinho. E eu quero exilar um bagulho. É, eu vou bater... Sim, é o pato. Ele... O Yasunari tem um bicho 2-3 e um bicho... É, é... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho um, dois, três. Um, um... Um, aquele... Três ataques, não lembro. Quanto fez isso? Três, dois, três, dois. Um, dois, três. Um, três, dois. Um, dois, um. Tá. Ah, eu vou te bater com um dois, dois aqui. Porque se você quiser, pelo menos dá pra trocar, gente. É, dois, dois, golpe duplo. Eu vou te bater o Yasunari. É, mas só pra fazer... Eu... Só pra fazer a vida... Eu vou colocar aqui. Ih! Mas aí, como é que você faz... O Fire Blast? Como é que tu falou que não tem isso aqui, Fire Blast? Isso aí, eu enganei você. Fala, querido Yasunari. Vai bloquear com quem? Ah, qual é a próxima vezinha? Ah, humilde, humilde, humilde. Tá, então eu vou aproveitar o pós-combate aqui pra, né... Agora, ela é o quê? Ela é o quê? Ela é o 1. Um barra 1, um barra 1. Ah, então eu vou colocar coisa aqui, peraí. Outra coisa maior. É golpe duplo. É, o meu é dois, dois, golpe duplo. Dois, três. É, o dois, três... Dois, dois, dois. Os dois, três e dois morrem. Dois, três ou um. Hã? Eu só fico agora, Thiago. Ah, minha ficha é dois, dois, golpe duplo. Dois, dois. É. Ah, o Bruno tem que ser dois, três, pelo amor de Deus. Vai. Beleza. Essa ficha é perigosa. Vou tirar o cachorro aqui, vou deixar ele aqui. Eu vou pagar três aqui, então. Vou fazer o Marcelo do Loxodonte. Marcelo, não, Martelo. É, o amor, dois, três, voltou aí pro grave e tal. Acho que era a sua, que era dois, três, né? Vou pagar cinco. Fazer o jocadinho. Ah, uma... Essa profita, ela voltou a ser um, um, né? Não, a sua era dois, três, ela voltou a ser um grego, né? Essa aqui, ó. É isso. Agora só precisa de um... Ah, você... Ah, tá tirando, tirando. Nossa, esse negócio voava, cara. Eu podia ter bloqueado o arconte. Pode jogar, Lanzinho. Caraca, bicho. Ó, no passo eu vou ganhar um de vida aqui no terreninho humilde e vocês perdem um. Ih, rapaz. Vou dar o draw aqui no vampiro. Draw vampírico. E eu, quatro mana, vou fazer ele. Certo. Ele faz o tema, irmão? Cara, tem um testinho maroto aqui. Ele paga uma preta e dois de vida, coloca o marcador mais um, mais um nele. E aí, quando ele deixa o campo de batalha, ele compra uma carta pra cada marcador mais um, mais um nele. Certo. E aí, qual que é? Vou fazer meu comandante, cara. Uma preta, uma verde. Mais um. Agora vem a global do Fire. O Fire tava só esperando o seu comandante. Porra, bicho. E aí, eu tenho que pagar uma vez que ele morreu. Caralho, doideira, manda pra cacete. Duas que ele morreu. Pronto. Crescer esse carinha. Entrou aqui, ganhou dois de vida. Cês perdem um. Entrou aqui, eu ganho três de vida. Cês perdem um. Pelo amor de Deus, para de ganhar vida, cara. Na moral. Eu não acredito de nada. Vou morrer no bug. Não é que não dá, cara. Os caras têm muita vida. Vou passar. Passei. No passe. Ih, caralho, do nada. No passe. Eu vou virar aqui, pra ganhar dois de vida. E sacrificar meu tesouro. Pra fazer sabe o que? Atacar no jugular. Atacar a linda e garimba pra destruir o dragão. O dragão do azul. O azul. Fez a porra. Tô pagando dois, é fim. Com tesourinhos, eu vou no mar. Que safado. É o... Calma aí. Esse aí é o... Contração arcana. Caraca, que safado. Aí você... Ele vai comprar duas, né? Comprar duas. E se ele compra duas, no início da minha de face, eu compro uma, né? Ou no início da minha mãe. É a próxima de face. É a próxima de face. É a minha, no caso. É na manutenção, seus dois. É na manutenção. Isso. Beleza. Sem problema. Tá bom, pô. Pagou dois e comprou duas. Tá bom, pai. Vou dar uma draw. E vou comprar a minha, certo? Certo. Beleza. Eu tô descendo o mano do turno. Aí eu vou ganhar... Vou dar uma draw, né? Pelo bichinho lá. É isso? Não. Ou ganhar uma vida. Vocês podem fazer a tesoura ou uma comida. Ou uma comida, é isso. Eu vou fazer uma comida. Tá com fome, pô? De vida. Tô com fome. Eu tô com fome. Não jantei ainda. Fala, Gabriel. Gabriel, eu acho que não rolou o sorteio ainda do iPhone da Liga, não, mano. Normalmente eles fazem o sorteio em live. Não é sorteio? Você fez o sorteio do negócio lá do campeonato? Caralho, não fiz, moleque. Me lembra disso. Não, foi essa semana. Cara, tô pagando dois, quatro, seis, sete, oito, nove, E aí? E aí? E aí? É o homem? Monstruosidade do lago. Caralho, que porra é essa, irmão? Ah, isso é forte. Já inventou carta, já inventou carta. Já inventou carta. Não, tá, mandou imprimir. Mandou imprimir na raiz, Bruno. Monstruosidade do lago. Ué? Quando ele entra em campo de batalha... Ah, tá, você já pagou o bagulho todo, né? Pagou dez? Isso. Se fizer isso, viria tudo na esquerda. Caraca! Ah, nem fudeu do cara! Ah, moleque! Ah, cara! Caraca, que safado! Ah, cara, pô, isso aí é muito errado, cara. Virar todos os bichos e todos os bichos ganham marcador de atordoamento. Mano, isso é... Caralho, eu odeio a Wizards. Não me desvira. Não me desvira. Não me desvira. Não me desvira a manutenção, é. É isso aí. Cara, isso é coisa de... Ah, que isso, irmão. Pô, namora, isso é coisa de mau caráter, isso aí, mano. Ah, jogador de sauro, cara. Você que espera o quê? É verdade, né? Dá pra esperar muito. Quantos artefatos você tem aí, ou Blast? Só tenho dois. Dois? Do Alan. O que você quer? O que você quer saber? Artefatos, quantos? Artefatos, zero. Graças a você, zero. Graças a mim. Eu tô indo, então, seis, seis voar lá no Blast. O Thiago tem mais vida, né? Tenho. Eu vou duas, um lá no Alan, e um a... Dois, três, né? Três, dois. Três, dois. No Alan também. Caralho, beleza. Eu achei que ele ia distribuir porrada pra todo mundo. Não, não. É no Thiago. É, verdade. Calma aí, irmão. Falou, 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 Alan. Alô, vem e pergunta atrás, não, irmão. Quem que tá em quem aí? O dragão tá no fire. Dragão no fire. O dragão tá no fire. Essas duas fichinhas aí, você, essa daqui e essa do Thiago. Beleza, eu tomo três, então. Essas fichinhas tão... Um barra um, um barra um, é extra profitas. Tomo dois. Caralho, mec. E a Azorari distribuiu sapatada agora. Nada, foi de leve. É, fala isso pro fire. Tomou. Eu tô... Você só tem dois tesouros, não é, Fire? Só, meu amigo. Na verdade, dois tesouros, mas um... Ele tem uma comida... Tem mais um artefato. Tem uma comida e uma festa de mão, né? Eu tenho quatro. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou trocar aqui. Vou pagar quatro tesourinho. Eu vou reciclar o Balrog, tá? Porque é dois fiches de tesouros. Isso. Qual que é o nome desse Balrog, hein? O Balrog de Moria. Tá, boa. The Balrog of Moria. Reciclar quatro. Eu tô passando. Passou? Passei. Tu já tá na maldade, que eu sei que tu quer fazer o Sauron na volta e voltar esse Balrog com ímpeto. É isso mesmo. Pô, moleque. É isso mesmo. Na moral, na moral. Jesus amado. Jesus amado. It's going to be triste. Caralho, moleque. Meu Deus. Meu Deus. Nove manos. Bora, Fire. Faz a boa, Fire. Queria fazer a boa. Não consegue, Fire. Não consegue, né, Mojés? Não consegue, Fire. Não consegue, Fire. Fire chegou a murchar, mané. Fire tava... Fire tava animadão. Vou ganhar 101 de vida. Pô, mano. É muita sapatada. Não dá, cara. Pô, não dá, não, mané. Não dá, não. Eu tô batendo um pouquinho todo turno. O Yasunari já veio logo. Eu vou pagar cinco. Eu vou fazer chamada unidade. Eita. Eu vou ganhar dois de vida, tá? O que é isso? É, chamada unidade é o seguinte. Ela tem raid. Revolta, na verdade. No início da metapa final, se uma permanente que eu controlo deixa o campo de batalha nesse turno, é... Eu coloco o marcador em chamada unidade. E as criaturas que eu controlo recebem o marcador mais um, mais um, pra cada marcador em chamada unidade. Boa. Ah, se uma permanente... Ah, boa. Daí, eu vou pagar dois. Eu vou fazer aqui o Aurora da Esperança. É, toda vez que eu ganhar ponto de vida, eu posso pagar dois. Se eu fizesse, eu compro uma carta. Ou eu posso pagar quatro e criar um soldado, um barra um. Com o que eu vou com a vida. Vai, fica com dó dele aí. Daí eu vou pagar dois. Vou sacrificar uma comida aqui e ganhar quatro de vida. Quatro de vida. Cara... Deixa... Deixa... Agora ligou o motor de vida ali, sim. Tô passando. Passou o meu marcador aí, né? No bagulho. É. Tem o marcador aqui e minha criatura recebe mais um, mais um. Pô, tá maluco, irmão. Aqui... Aqui eu vou pras cabeças. Vou dar um draw. Pelo amor de Jesus Cristo amado. Tá, beleza. Eu vou fazer um terreno, Miria de Landscape, entre campo virado. Posso pagar dois e buscar dois terrenos iguais, né? No cintere, no grimório. Aí eu vou trigar Felidar Retreat. Vou fazer um gato. Vou pagar um. Dar um draw do mentor dos humildes. Porque entrou um bicho custo dois ou menos. De poder dois ou menos. Holy shit, man! Calma aí. É... Um... Droga. Caralho. Pagar muita mano. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Cara, tem mona pra caralho. Rapaz... Isso aqui seria engraçado. Pô, mas é... Pô. E a Zunari? Ó. Ó, tu. Tô acreditando que na volta tu... Pô. Ó. Vamos pegar esses caras que ganham a vida, hein, a Zunari. Beleza? Vamos pegar esses caras que ganham a vida, mano. Beleza? Mano, ódio. Mano, ódio. Como se eu escapar da lapada? É nóis? É nóis? Ó, vamos lá. Cara. Ó, calma aí. Eu vou pagar três aqui. E vou equipar o martelo do Luxodonte no gato. E aí, eu vou pagar dois. E dá mais dois, mais zero, vigilância e ímpeto pra ele. E aí, eu vou pra porradaria. Ele tá dois, três, quatro, cinco. O gatinho que você criou agora, né? Isso. Ele tá sete barra dois. Sete barra dois. Atropelar vínculo com a vida. Atropelar vínculo com a vida. Eu vou pro combate, vou tentar te catucar aí, Alan. Setezinho. Setezinho. Ah, o que eu posso... A resposta que eu dou é ganhar um de vida aqui. Beleza. E aí, eu tomo seis. Toma seis. Eu vou... Como... Ah, não! Ele tem dubstrike, mano. Ai. Esqueci disso. Então, eu vou tomar... Então, eu vou tomar mais sete. Tá. Eu vou exilar do topo. Posso jogar até o final do turno. Eu vou ganhar sete de vida. Um, dois, mais cinco. Vou a trinta e cinco. E... O que que porra é essa? Quando ele entra em campo de batalha, eu crio um espírito barral com voar. Toda vez que eu crio um ou mais criaturas, tokens, coloco marcador de story counter. Caralho. Texto pra caralho. Pagar o removo marcado. Ah, não. Bacana. Vou pagar dois aqui. Um, dois. Vou fazer essa porra aqui. É o Staff of the Storyteller. É... Ele entra em campo. Eu crio um espírito 1 barra 1. Where is my spirit? Come on, spirit, motherfucker! Beleza. Não tem espírito. Talvez esteja do outro lado aqui. Não. Passarinho. Será que tá do outro lado aqui? Beleza. Tá do outro lado aqui. É isso. Todo consegue usar dois... Duas coisas... Ah, vai se ferrar, Wizard. Pelo amor de Deus. Que... Aí eu vou aproveitar e pagar mais um pra comprar uma carta do Mentor dos Humildes. Caraca, moleque. Esse deck é muito bom, cara. Pelo amor de Deus. Bom pra quem? Pô, tá maluco. Esse deck é muito bom, moleque. Que que é isso? O que que eu faço aqui? Toda vez que eu crio... Passa o porno. Não, calma aí. Toda vez que eu crio um ou mais criaturas, eu coloco o marcador de história. E aí paga... Ah, quando ele entra, então eu crio. É isso? Já ativa, né? Pagar um, vira o remoto, o marcador de história, eu compro uma carta. É isso, né? Ele entra, eu crio o espírito. Toda vez que eu crio uma ficha, eu boto o marcador nele. Certo? Certo. É isso. E eu tô passando, mano. Fiz o que pude. Fiz o que deu. Fiz o que dava. É isso. Ai, caramba. Tô fodido. Não desviro, né? Só pra avisar. Eu tô com três artefatos, então meus bichos agora tão ganhando mais três, mais zero, hein? Olha, Yasunari. Três artefatos. Vou fazer um bloco aqui. Pode me bater só com um dragãozinho que eu acho justo, acho justo. Vou fazer essa conjuradora aqui, ó. Outro vampiro. Senhor! É 14 de vida, né? Golpe duplo. Nossa, eu ganhei mais sete. Meu Deus. Quarenta e dois de vida. Quatro. Ok. Moleque, martelo do Lotion Don't. For the win. Melhor carta do Magic. Cinco mana voa, pago duas, viro ela. Ao invés de pagar o custo de mana da próxima mágica, eu pago vida. Três, cinco. Poxa. Chateado. Faz o Sauron. Faz o Sauron. Que Sauron, pô? Tá confundido. Ah, não. Ih, tá doidão. É o fone, é o fone, é o fone. Relaxa, rapaz. Passa a hora do parezinho dormir, pô. Eu não tô chateado. Eu não o quê? Não tô chateado. Tá confundindo. Dá pra fazer uma jogadinha aqui, ó. Mas é meio, pô, arriscado demais isso, cara. Não, vai. Tô passando. Tem que fazer. Tem que fazer, não. Tô desvirando aqui. Tá me arrumando de drago. Ô, peraí. Eu ganho cinco de vida aqui, cara. Ganho cinco de vida. Aí, caraca, moleque. Não tem como. Cara, não. E a gente perde um, todo mundo perde um. Todo mundo perde um. Campo da Rua e, assim, eu faço, vou fazer mais um, uma fita de comida. Beleza. E agora vamos para a estrela do jogo, né? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aí o garoto, Sauron. Eu tenho uma pergunta, gente. O Campo da Rua e na triga pro próprio Sauron? Como assim? Ele, eu faço esse card pro criatório que compartilha com o meu comandante. Triga, triga. O, 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 passagem da ancestralidade, né? Caminho da ancestralidade. Isso, caminho da ascendência. Caralho. Caralho. Consegui falar todos os nomes errados da carta. Beleza. Triga, triga. Eu vou primeiro, eu posso, é no cast? É no, é no cast. É no cast, é no cast. Passagem da ancestralidade, cara. Passagem e tempo da ancestralidade. Vamos lá pro fundo, então. Vou fazer o workzinho, cinco, cinco. É uma massas. Vamos pelar cinco. Um, dois, três, quatro. Ai, cinco. O que caiu aí? Puta vida. As sevas amarradas, o Bijan Lopes e três terrenos. A saga é muito boa, essa saga, mano. É, e tá voltando o Balrog, então, pro campo, tá? Claro, por que não? Seu objetivo, desde o começo. Desde o começo. É muito bicho, tá faltando espaço na mesa. Cara, vamos com a porrada. Eita porra. É isso, irmão. É isso. Tá acabando o jogo, irmão. Agora, tudo ou nada. Bate tudo no Thiago. Calma aí, cara. Pera aí, jogador. 41 de vida, eu acho justo. Thiagão, tá indo os dois aí e você aí, Thiagão. Que isso. Ué, só... Tu vai bater só com isso? Só com isso. Porra. Aí, ó. Pra ver se ele precisa de 20 na volta, né? Um voa e outro atropela. Toda vez que ele morre, você pode ir lá. Quando você faz isso, por causa do oponente, ele ir lá até uma criatral, porque... Pô, não voa nem bloqueia essa porra aí. Ah, o dragão vai trigar, né? Se tomar o dano. Ah, o dragão não tem o que fazer. Eu não tenho o bicho com voar, infelizmente. Não é um felernado. Então, tá indo aqui. Eu tô tomando tudo, irmão. Aqui, ó. É... Tu vai fazer três tesouros. E eu vou... Então, tá indo assim, tesoura. Eu vou tomar 14, certo? Isso aí. Dez... E aí, meus amigos? Eu tô passando. 27. Pô, saudáveis 27 de vida. Eu desviro agora ou não, né? Agora desviro, agora desviro. Agora desviro. Fire Embrace tá triste. Ah, eu esqueci de criar comida daqui. Final do turno. Faz aí, faz aí. Nós já fiz. Não, esquecer de fazer comida vai ficar com fome. Só isso que eu digo. Planície. Obrigada, planície. Pô, não tem mais de um bicho com voar, né? Porra. Eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Faz o seguinte, irmão. Faz. Eu vou pagar dois aqui. Paga dois, irmão. Eu vou fazer o Shire Shilith. Quando ele entra no campo de batalha, eu posso sacrificar um artefato. Vou sacrificar a comida aqui. Se eu fizer isso, eu exilo uma criatura que o oponente controla até que ele deixe o campo de batalha. Tá exilando o Sauron. Oi. Tá exilando o Sauron? Aham. Tá exilado. Beleza. Eu exilo. Calma, tá exilado ou eu volto pra zona de comando? Não, ele tá exilado até que ele deixe, né? É, é verdade. Ih, já viu que o xerífilo vai durar muito. Eu vou pagar dois. Cara, o espírito voa! Ah, mano, é verdade. O espírito voa, velho. Eu vou pagar dois. Eu vou fazer o porco de competição. Que isso, irmão? Vai fazer o quê? O porco de competição, ele me promove a melhor frase já dita pra quem pega a referência já sabe, né? Porra, espírito. A frase é, eu vou virar o porco. Tu vai. Como é, homem? Esse cara é foda. Eu vou virar o porco. É isso. É isso. Seguinte. Espírito de porco? Seguinte. Toda vez que eu ganhar vida, eu ponho aquela quantidade de marcadores de fita no porco de competição. Quando eu fizer isso, eu posso remover três marcadores de fita e virar o porco. Ele tem vida de ser humano de qualquer cor. É combo, é combo. Se você ganhar porco, eu vou fazer marcador. Depois de uma, três, uma, 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 duas, duas e desvio. Caraca, beleza. É combo, é combo. É combo. Combo? Não combo nesse deck, não? Pelo amor de Deus. Eu acho que dá pra combar com isso aí. Eu não sei direito. Isso é combo. Não dá nada. Para. Nada demais. E aí, meu jovem padauã. Você não entrega com o marcador, essa mulher daí? Qual mulher? Essa segunda. Essa aqui? O que ela faz mesmo? Tô confundindo a arte. O que ela faz? Não, ela foi. Fala que isso não é o Saulo. Fala que isso não é o Saulo. É porque eu troquei. Eu tirei isso aqui no sample pack. Ah, pode cair. Do deck. Não é. O Erebus tá mandando aqui que tu virou porco, hein? Cara, o Erebus não é o Fernão? O Fernão tava fazendo churrasco pro aniversário da avó dele, que trocou de faixa no jiu-jitsu? Ô, Fernão. Trocou de faixa no jiu-jitsu. Meteu essa? É, ele falou. Pô, a gente vai ter o churrasco aqui na casa da minha avó pra comemorar que ela, pô, virou faixa marrom no jiu-jitsu. Pô, então o Erebus pode meter o... Eu não posso porque eu tenho que levar minha avó no jiu-jitsu. Ele pode, ele pode. Pô, o Erebus, você demais, velho. Pelo amoral. Ah, agora eu entendi porque você virou no sauro, mano. Tá comendo o Dante do Comandante. É verdade. É verdade. É, mas todos lá, padre, eles saem fora. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar 5 aqui. Eu vou ganhar 2 de vida. Vou botar 2 marcadores de fita no porco. Beleza? Ih, cadê, cadê, cadê? Nossa. Tem quantas cartas na mão, Yasunari? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Caralho, irmão, o cara tá pra caralho. E com 5 manas, eu tô fazendo o Pônei Motivado. Puta, olha o nome desse cara. Esse deck é muito bom. O Pônei Motivado, ele tenta o Pônei Motivado, ele diz o seguinte. Toda vez que ele ataca, as criaturas atacantes recebem mais 1 mais 1 até o final do turno. E se uma comida tiver entrado no campo de batalha sobre o meu controle nesse turno, eu posso desvirar essas criaturas e elas ganham mais 2 mais 2 até o final do turno. Adicionais. Tá. Combate phase? É... É, tá complicado, né, pra mim, né? Tá complicado pra mim. Ô, Farid, não esquece que teus bichos tem mais 1 mais 1, né, todo mundo? Não, sim, claro. Todos meus bichos tem mais 1 mais 1. Ih, bate com esse carrapicho aí, mano. Pô, bicho... Não, eu só vou passar mesmo. Vou derrotando pra fazer a comida. Não tem muita coisa que fazer, não, Tiago. Tá bom. No passe aqui eu vou pagar uma mana branca, virar aqui, tirar um marcador de foda-se aqui e comprar uma cara. Eu só estou assistindo o jogo. Posso ir, né? Tá resistindo, cara. É, o importante é viver pra contar a história. Só não sei se vai viver muito tempo. É, brincadeira, brincadeira, rapaziada. Ô, louco. Isso aí parece uma ameaça, hein? Ameaça, hein? É, 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 é. Moleque, na moral. Eu vou... Pô, moleque, eu vou... Assim, eu vou zaralhar agora, tá? Tipo, mano, eu vou dar o draw aqui, beleza? Nossa! Ah, moleque, eu vou zaralhar muito. Calma, caralho, quase que eu jogo errado. Eu já ia começar a fazer sua merda, né? Ficou pra começo de conversa. Cara, eu vou pagar 3... Calma, eu tenho... 6, 7, 8 manas. Menos... Ah, equipamento. Nossa, que lixo. Tá. 6, 7, 8. Então custa 7, então. Eu vou fazer um... Um Gold Wardens Gambit. É... O feitiço, ele tem a finalidade por equipamento. Só tem um equipamento. Então ele custa 7. Eu crio 5 rebeldes. Isso aí... Dos 2... É... Tokens. Até o final do turno, eles ganham ímpeto. Pra cada uma daquelas tokens, eu posso anexar um equipamento nele. Como se tivesse muito equipamento nesse deck, né? Oh, que maravilha. É... Então eu vou criar 5. Eu vou botar 5 marcadores aqui. Toda vez que você cria... Ah, não. Um ou mais, né? Tiago. Então dá um marcador só. Tiago. Se fossem 6 rebeldes, você poderia falar que congerou a banda. Tem 6 na banda? Tem 6 integrantes. Eu sou rebelde. Quando não sigo nos demais. Eu vou botar aqui 5 rebeldes. Não. Eu fiz pra quantos? Ah, não. Viajei. É. Pra quantos? É 5. Beleza? E aí, rapaziada. Eu vou fazer o terreno do turno. Que é um castelo em breve. É... Se eu controlar a montanha, ele entra em pé. É... Pago 3. E as criaturas eu ganho 1 mais 0. E aí, eu vou fazer o trigger do Felidar Retreat. Eu vou botar o marcador mais 1 mais 1 em todas as minhas criaturas. É o ganhas, rapaziada? Pô, ganhas eu acho difícil, mas é o tentas. É... Eu vou pro combate. Ah... Você pode dar ímpeto e ativar a habilidade do castelo. Dar ímpeto? Pra que eu vou dar ímpeto? Eles todos têm ímpeto. Então, mas pode dar umas 2 mais 0. Não, mas calma aí, pô. Primeiro eu vou bater e depois eu vou ver qual vai ser, tá ligado? Cara, é... Puts, véi. Eu... Eu me perdi aqui. Eu não sei mais o que é isso. Eu acho que isso aqui é um humano. Ah, é um humano. Pode crer. É um maninho. Esse aqui é o... É o gato. Esses dois são gatos. Espírito. Eu vou... Eu podia ter pago um aqui pra comprar uma carta. Não, mas não vou... Ah, não posso não. Porque meus bichos estão mais 3 mais 0. Cara, eu vou pro combate, então. Eu vou... Eu preciso fazer contas. Caralho, que merda. Eu preciso fazer contas. Vira tudo pra direita. Quem faz a conta, quem do que? É isso que eu vou fazer. Foda-se. Eu vou bater... Metade do... Tudo no acionário. Pronto. Não, metade no acionário e metade no Alan. Foda-se. Coloca. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, 13. Como o Alan tem mais vida, mas o acionário tem mais bicho. Ai, olha... Pô, eu tava aqui... Eu tava pedindo boleta, gente. Para. Ah, ô, ô, ô. Não vem com essa história, não, irmão. O Alan tem... O Alan tem menos... Caralho, Alan. Tem um bloco. Tu tem? Tu tem? Só esse aqui de pé. Só um bloco, tá? Criaturas que você controla, meu irmão. Tá, eu vou bater... Ah, mas tu tem... Tu tem maldade na mão que eu sei, mano? Pô, tu acha que eu sou... Tu acha que eu não sei que tu tem maldade na mão? Eu vou bater geral. Nossa, velho. Eu sinto que eu tenho... Ah, eu vou bater com todo mundo. Foda-se. É isso. É isso. Apenas foi assim. Só que eu acho que eu vou bater com esse carinha aqui. No... O Yasinari tem... Cara, você tem um, dois, três, quatro, cinco bichos, né? Cinco bichos. Cinco bichos. Só esse carinha que tem a atropelar. Caralho, esse bagulho tem golpe duplo, né? Caralho. Então, tem cinco. Mas tem cinco aqui. Cara, já tem cinco aqui. Se ele bloca cinco... Só que já tá passando... É... Um, dois... Três, quatro, cinco... Seis, sete, oito, nove. Caralho, golpe duplo. Tá. Não, então isso aqui vai no... Não, vai ser cinco... Tá todo virado? Não, tem quatro cartas da mão. Ah, mano, não sei se essa porra... É isso. Eu vou bater, então... Cinco, seis, sete bichinhos aqui no Yasinari. E um, dois, três, quatro, cinco, seis bichinhos aqui no Alan. É isso. E aí, antes da defesa, tem o trigger da Neyali. Vou exilar do topo. What the fuck's that? É... Call the Copper Coats. Essa é a mágica custodosamento pra cada oponente. Tá, é do primeiro. Eu escolho o número de oponente. Criou X humanos, criaturas, tokens, onde X é o número de criaturas que o oponente controla. Ok. É instantâneo, então eu posso fazer. Já que eu ataquei com o bicho nesse turno. Vamos lá. Primeiro, tem alguma resposta, Alan ou Yasinari? Prioridade do Alan. É, prioridade do Alan. Para o Block. Não, para a declaração de atacante, né? Não. Cara, eu quero saber quais são os bichos que estão vendo em mim. É esses daqui de baixo. São cinco rebeldes, um gato e um espírito. Aí, a base... São todos fichas? Tudo ficha. Tá. E aí, qual que é o ataque e defesa deles aí? Cara, os rebeldes, eles estão... Eles estão seis barra três, golpe duplo. Seis barra três, golpe duplo. O gato, ele tá... Acho que... Ele tá dois... Três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Nove. Nove barra três, golpe duplo. E o espírito tá cinco barra dois, golpe duplo. Um. Três, quatro, cinco, barra dois, golpe duplo. Cinco barra dois, golpe duplo. E tem sete... Ah, o espírito não tem como bloquear. Isso. Eu vou bloquear, então, as maiores fichas. O espírito eu vou tomar. E aí, tem... São sete criaturas, isso? Tem mais uma que passa? É, o problema é que o... O gato rebelde, ele tá nove, golpe duplo, atropelar. Nove, golpe duplo, atropelar. Esse é o grande problema. Beleza. Deixa eu ver, então. Então, eu vou fazer o seguinte. Ele é o maior, né? Ele é o maior. É o mais maior. Em resposta, eu vou pagar quatro aqui. Eu vou destruir ele, dar uma queda maga dele. E você perde dois pontos de vida. Tá. Ele é destroy? Destroy. Tá. Eu vou tentar dar um flawless maneuver. Se eu controlar meu comandante, eu posso conjurar sem pagar o custo de mana. E as criaturas que eu controlo ganham destrutivo até o final do turno. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Isso é muito roubado. E, cara, esse pré-call aqui é muito bom, na moral. Esse pré-call é muito bom. Eu acho que foi de base. Ô, Thiago. Não tem o maior prazer. Tem quantas... Seis bichos, né? Total de dano dele. Se eu tomar, eu morro. Tem mais... Três, quatro, cinco, seis bichos em você. Cara, eu acho que morre, sabe por quê? Só as fichas, elas estão... Um, dois, três... Elas estão seis. Essa tá seis. E essa tá cinco. Essa tá... Putz, tem um pra caralho agora. Ih, função de crita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Porém, eu só tenho dois bichos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez. Um, dois, três, quatro. Tá, eu consigo responder com isso aqui, ó. Vamos ver se funciona. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Um, dois, três, sete, oito, nove, dez. Eu exilo dez cards do seu grave. Um, dois. Ganho dez e você perde dez. Seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou perder mais um e o Fire também por causa da Dina, né? Então você vai perder vinte. Não, mais um só, uma unidade. Não. Para cada card exilado, aquele jogador perde um. E eu ganho um. A Dina diz que toda vez que você coisa isso. Toda vez que eu ganho vida, cada oponente perde um. Eu vou perder dez também. Hã? É, então. Não, acho que a gente vai perder vinte, né? Não, você vai perder vinte. E eu vou perder dez. O Fire vai perder dez e o Thiago vai perder vinte. Ah, é verdade, verdade. Vergi, Vergi, Vergi. Eu vou perder vinte e o Fire vai perder dez. Caralho, fui a sete. É isso. Você resolveu. Não, resolveu. Resolveu. Acho que mesmo assim... É, isso que eu ia falar. Eu acho que vinte e nove... Tem que bloquear. Tem que bloquear um ainda. É. Porque, ó, esses aqui não estão golpe duplo. Mas esse aqui tá seis. Esse aqui tá sete. E esse aqui tá cinco, seis. Sete, oito, nove. Seis, sete, nove. Eu vou responder. E eu vou colocar o maior aqui, ó. Colocar o maior aqui, ó. Mas tu vai responder o quê, o Fire Blast? Eu vou responder bloqueio. Tá. Eu vou pagar dois aqui e ganhar quatro de vida. Do nada? Do nada. Queria dizer não, mas eu acho que os pequenos hobbits vão levar esse. Caralho, fui a sete, né? Tem o Life Link em suas criaturas? Ah, é verdade. O Loxodonte, pô. O Loxodonte tem... Ele tá batendo nove golpe duplo. Vou ganhar dezoito de vida aqui, pô. Calma aí. Não tô morto, não. Eu vou bloquear o maior. Eu não sei se eu vou sobreviver. Vamos ver. Tá, o maior eu acho que é o gato. Porque ele tá batendo três, quatro, cinco, seis. Ele tá batendo seis golpe duplo. Isso. Pode ser ele. Se ele é o maior, bloqueio ele. Não atropela esse. Não, nenhum desses atropela. As contas em dock vai ficar assim. Esses dois é base um. Então, eles tão ganhando mais um. Então, ó, dois. Tão ganhando cinco. Então, cinco golpe duplo. Aqui tem dez, aqui tem dez. São vinte. Ai. E só esse cara tá batendo nove. Ai. Droga. Foi de base. Foi de base. Oh, quando o... É, não, não resolve. Porque resolve tudo junto. O que que resolveria? Não, eu pensei em voltar esses bichos aqui pra perder da block. Mas não tem como, né? Ah, não. Porque é o dano é junto. O dano é tudo junto, é. O dano é tudo junto. Então tá certo. Então tá certo. É... Ele foi de... Tá, eu vou ganhar, então, dezoito de vida. Dezoito de vida que vai ganhar. Então eu vou a vinte e cinco. Nossa, tá bem saudável, hein? E aí, antes de passar pra você, meu jovem. Eu vou pagar cinco aqui. Vou pagar cinco aqui. E eu vou fazer um increasing devotion. Vou criar cinco maninhos, um barra um. E... E fé. Vou botar mais um marcadorzinho aqui pra compra a carta. Vou botar cinco maninhos, um barra um. E fé, amigo. É isso. Vai lá, pode jogar. Aí ele vai me combater, tá ligado? Tipo, do nada. Eu vou... Eu vou virar aqui. Pra gerar uma coisa e ganhar dois de vida. E botar dois marcadores aqui. Mas no passe ou no teu turno? Não, no meu turno já. Já comprou, virou, já fez tudo? Calma, meu filho. Tô calmo, meu filho. Aí eu vou pagar dois, né? No caso. Pra poder comprar uma carta. Tá. Daí com a mana verde... A mana que coisou ali, eu vou fazer um só o ringue. Tá. Como eu fiz o coiso... Não, eu vou fazer agora. Terreno do turno. Aí eu vou fazer... Ah, uma coisa. Eu tenho uma coisa pra falar. Como eu morri... O seu bicho volta pra você? Sim, sim, sim. Volta, volta, volta. Depende, tu bloqueou o coelho ou não. É verdade, né, gente? Bloqueio. Eita, o teu bicho... Caralho, Fire Emblem. Então é isso, né? Caralho, o cara ainda bloqueou o teu bicho, mas é só pra prejudicar as horas. Como a gente não tem o que perder, né? Não, o que perder tem muito. Não sei se tem o que ganhar, né? Ah, o que ganhar a gente não vai ganhar. Isso pode ser de certeza. Tô batendo aí tudo no Thiago. Aí tem o Strig aí, né? Tá seis... Caralho, seis? É, porque ele tá ganhando mais dois, mais dois, do chamado de unidade. É verdade, é verdade. Tem seis... Nove... Nove... Mais cinco, quatorze... Quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove... Vinte, vinte e um, vinte e dois... Vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito. Só esse bicho que atropela, né? O resto não, né? Só esse que atropela. Ah, e o pássaro tá voando, tá? É verdade. Tá, eu não vou conseguir... Eu não vou bloquear nem o que atropela e nem o pássaro. E aí os outros eu vou dar um champ block em cada um aqui. Beleza. Aí, no caso, tá indo... Tá, esses dois você não tá bloqueando, né? Então tá passando aí... Ah, tem quatro. Tem quatro que tá bloqueando, no caso. É. Só que no caso, os meus bichos estão... Quatro barra um. Ah, então... É isso. É o GG? É o GG? É o JJ? É o JJ? É o JJ. Ó, eu falei... Falei pra vocês que eu ia tentar fazer a loucura, a maldade, entendeu? Só queria dizer outra coisa também, tá? Os senhores... Não, o Yasunari não. O Yasunari eu tenho que dar meu braço a torcer, que o Yasunari, ele... Depois que ele conseguiu bastante mana, ele propôs bastante jogo. Mas os senhores, Alan e Fire Blast... Pô, meu irmão. Paca esse bagulho de garra vida aí, mané. Não, sem sacanagem. O Alan tomou, no mínimo, uns 60 de dano aí. Não foi não, Alan? Pô, não fiz as contas, mas... Pô, na moral, acho que tu tomou mais aí. Eu acho que foi mais, mais de 60 de dano. Ganhei vida pra caramba. Ganhou muita vida. E é engraçado, Alan, porque esse final de semana, a gente viu no pré-compeonato de duplas, eu acho que foi o Kogun que tava jogando de Lowdusk. E, mano, no jogo que ele jogou na stream, cara, o deck dele simplesmente não fez nada, assim. Foi triste de assistir, porque, coitado, o Dani, que tava jogando de dupla com ele, tava fazendo um monte de coisa, e ele todo turno fazia um bicho que tinha maior sinergia com ganhar vida. Mas ele não conseguia ganhar vida, tá ligado? E, cara, coitado, deu muita pena, mano. Deu muita pena. É, então, vai fazer dois anos que eu tô jogando com esse deck aqui, então. Fica tranquilo, Thiago. Dia 23 eu volto com o Dr. Hugo. Aí! Caraca, quero ver. Já fez a pré-venda? Já, pá. Vou pegar nessa sexta. E aí, dia 23, eu tô lá, tá lá anotado, eu vou jogar com ele. Bravo, quero ver. Nossa, eu quis ir. Thiago, Thiago, fala assim, fala assim. O que que tem aí em novembro, rapaziada? Novembro teremos muita coisa, rapaziada. Pré-confeionato exploradores. Ah, tá, tá. Pô, cara, novembro tem. Pré-release de Ixalan, Firezinho em São Paulo. Vamos fazer, vamos tentar fazer um draftzinho dos pistolas com o Firezinho aqui. Vamos... Ixalan? Pô, não sei se com Ixalan, não sei se vai estar, mas se tiver, a gente tenta fazer, a gente faz. É, vai estar, porque a coleção lança dia 17. Ué, mas aí a gente desenrola, né, meu amigo? Porra, mas aí a gente sempre desenrola. É, dê aniversário, dê o aniversário, quero presente, tá? Quero presente. E, mano, vamos dar o pontapé inicial no último pré-compeonato do ano. Eu acho que esse vai ser o maior pré-compeonato que a gente... Eu espero, assim, tô com a expectativa que ele seja o maior pré-compeonato que a gente fez esse ano. E provavelmente ele vai virar o ano. Ele vai até o ano que vem. E me falaram, me falaram que a sala VIP vai ter coisa especial. Ah, peraí, Farise, você com essa sala VIP aí prometendo que não pode. Gente, olha só, antes da gente continuar aqui, eu só queria me despedir da galera do YouTube, né? Esse vídeo a gente gravou, vai pro YouTube, vídeo com os apoiadores do canal. Se você quiser participar dos mesões, né? Dos apoiadores, toda segunda-feira e alguns sábados também na Twitch, né? E depois o vídeo vindo aqui pro YouTube. O link tá na descrição, apoia.se barra Diário Plano em Alta. Você apoia o canal e recebe várias recompensas. E me ajuda a fazer com que esse trabalho, esse projeto possa crescer e continuar, né? É... E se você quiser participar do pré-compeonato... Participado do pré-compeonato, exatamente. Você ganha acesso ao nosso grupo exclusivo de apoiadores, onde troca ideia, marca os mesões. E é isso, guys. Obrigado por ter assistido aqui, tá aqui. Deixa aquele likezão. Gente, cara, deck da Neyali, mano, essa... Neyali tem vista no canal? Mano, Neyali é meu comandante Boros favorito, assim. Tipo, de todos que eu já joguei, pra mim, cara, Neyali é absurda. E aí, pré-comzinho, rapaziada, pré-comzinho. E se também chegaram até aqui e não são inscritos no canal, se inscrevam aí pra dar aquela moral, beleza? Beleza, ó? Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Falou, valeu!